Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos, né? Vamos chegando, pessoal, eu tô vendo que tem... Peraí, deixa eu... Pronto, deixa eu fazer, ficar quieto aqui o bocudinho. Boa tarde, meninas, tudo bem? Quem tá aí, vai se manifestando, eu vi que tem três pessoas aí, mas estão quietinhas, tudo bem? Opa, dez pessoas já no chat. Elis Rocha, boa tarde, Elis, tudo bem? Vamos pintar Oxford, então? Graças a Maria, né? A Maria, cadê a Maria? A Maria tem que tá aí, né? Porque ela que pediu... Ai, 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 se ela não tiver aí. Maria, você tá por aí? Vamos se manifestar no chat. Jussimara, tudo bem, Jussimara? Gente, tô um pouco rouca. Ai, meu Deus, esse tempo seco, né? O tempo deu a louca no tempo agora. Um dia faz 15 graus, outro dia faz 33. Não é o organismo que aguente, né? Sada, tudo bem, Sada? Boa tarde. Vamos pintar Oxford, né? A Maria das Graças, é... Ela que é a culpada de eu vir aqui fazer live no sábado. Sílvia Maciel, boa tarde, Sílvia, tudo bem? Desculpa aí a voz, né? A voz de Itaquara. Maria Rosileide. Boa tarde, Vani. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Gente, aproveita, deixa o like aí, né? Entrei um pouquinho, uns minutinhos antes da hora. Marquei com o pessoal as duas horas. Na verdade, eu nem postei no Face, né? Eu só coloquei aí no grupo, que eu ia estar em live. Porque, na verdade, na verdade, eu vim fazer a live só pra tirar dúvidas de quando pintar no Oxford, né? Quem aí de vocês já pintou Oxford? E o que acham do Oxford? Uma benção, né? Pra pintar. Maria das Graças. Ih, Maria. Muito obrigada pelo like, viu? Não é a Maria das Graças, né? Que pediu o Oxford. É a Maria Aparecida. Eu confundo. É que é várias Marias que participam da live. Sada, aqui tudo tranquilo. E aí? Aqui tá tudo tranquilo, tirando a roquidão. Esse calor que hoje tá uns... Deixa eu ver quanto que tava. 30 graus o pessoal tá fazendo aqui. Lu Camara Santos. Ivani, gosto de pintar rosa, mas nunca consegui pintar no Oxford. Então, hoje eu vou ver se eu consigo, né? Passar umas dicas aqui pra vocês que... Gente, ó, eu pinto no Oxford e eu não coloco... Eu já acostumei, né? Então, eu não passo... É aquela cola. Eu não passo cola. Do jeito... Como a gente já pinta nessas tábuas, a tábua já fica meio pegajosinha, né? Mas, quem não tem costume, pessoal, de pintar Oxford, eu aconselho passar aquela cola permanente, daí deixa dar uma secadinha, né? Daí, quando ela tiver grudentinha assim, a gente... Aí, vocês colam o tecido, porque esse tecido de Oxford é um tecido que não é algodão, né? Ele é sintético. Então, eu aconselho quem não tem, né? É... Quem não tem, né? Como se diz? Não tem as manhas, né? Eu vejo uns videozinhos lá no Facebook que fala assim... Quem não tem as manhas, não entra, não. Então, é... Quem não tem as manhas, pessoal, aconselho passar a cola, tá? Porque, como é um tecido sintético, então, ele fica, ó... Ele fica, ó, soltando, escorregando. Eu vou segurando com a mão, eu vou fazendo sombreadinho. Então, eu já acostumei, tá? E... Bom, é isso. Vou tentar, né, passar algumas dicas aí, porque o Oxford, pra trabalhar... Ele tem algumas etapas. Nossa, assada! 35 graus aí! Misericórdia! Eu achando que aqui tava... Tava calor. Meu Deus do céu! Não, aqui também. Tá 30, mas tá uma sensação de bem mais, viu? Tão horrível. Tão calor. É... Pra quem tá com o nervo fiático atacado, né? Ah, uma beleza. A dor fica mais aguda ainda. Mais gostosa. Helen Duarte, a santa paz de Deus. Amém! Bom, vamos pintar, então, né? Mas antes, uma palavra, né? Vamos lá? Enquanto isso, vamos deixando o like aí, meninas, né? Deixa o like. Se der tempo aí, posta aí nos grupos de vocês que a gente vai começar uma live aqui, tá? Enquanto isso, vou passar uma palavra bem rápida aqui, ó. Está no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 19, tá? Essa palavra diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Palavrinha, né, pessoal, pra quem se acha Deus aqui na Terra, né? Tem muita gente, assim, né, hoje em dia, que se acha mais que os outros, né? Que se acha mais sábio, mais, né, mais tudo, né? Então, a palavra que Deus manda é pra, é pra, é pra esse tipo de gente, né? Mas, claro que é bom a gente também pegar pra nós, né? Porque o ser humano já tem, por natureza, ser arrogante de natureza. Então, os conselhos de Deus é bem-vindo pra todos nós, não é mesmo? Helen Duarte, glória a Deus, isso aí, né? Duz Putinato, boa tarde, pessoal, vamos, vamos pra mais lindeza de pintura. Amém, vamos ver, né? Eu com essa voz, tomara que a minha voz, né, permaneça até o final. Gente, ultimamente eu com a voz assim, eu levanto com voz quando chega o final da Tartocen. Eliane Miranda, nossa, de Gentil do Ouro, Bahia, meu Deus, beijo pessoal daí, tá bom? Marilu da Parreiras, boa tarde, não posso ficar na live, não tem problema, depois você entra no canal e confere, tá bom? Sada, vixe, Jusimara, que foi que a Jusimara falou aí, aqui tá mais, aqui tá uma escuridão, vai vir uma chuva em Curitiba. Senhor da glória, aqui também tá prometendo pra amanhã. Eu tava até animada. Aliás, né, eu tô querendo depois da live ir na casa da minha mãe na chácara, mas se o tempo fechar já não dá, porque se chover lá, fica lá, não sai de lá. Terezinha Pascual, e oi, Bani, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda na live. Maria das Graças, Silvia Maciel, tudo bem você? Aqui tudo jóia, né? Maria Rosi Leite, boa tarde, Bani, já dei boa tarde pra ela. Bom, pessoal, quem for entrando aí, vai deixando aí o like, deixa um joinha aí, né, pra ajudar a gente nesse canal. Ângela Regina, tudo bem, Ângela? Beijo, Ângela. Lucca Mara Santos, pega mel e vai comendo bem devagar. Olha, é verdade, eu tenho mel aqui, sua voz volta. Ai, que bom, eu tenho aqui, que eu trouxe na casa da minha mãe, depois eu vou fazer isso, então. Ela é em Duarte, minha amiga e irmã, vou colocar o celular pra carregar, ok? Perdoa, é que saí cedo. Não tem problema, vai lá, coloca e depois volta na live, tá bom? É, Vani Rodrigues, cheguei, Deus abençoe a todos, amém, seja bem-vinda. Obrigada pela Rosinha, pelo, pela carinha com o coraçãozinho. Sada, oi, Ângela Regina, Hélio Duarte, mel com gengibre. Ah, verdade, eu sou amante do gengibre, eu tô sem, eu preciso ir comprar. Mas depois que terminar a live, eu vou, eu vou ir comprar. Vamos lá, então, né, vamos, vamos, deixa eu pôr aqui o meu celular, esse que eu acompanho, né, os comentários. E vamos começar, né, porque é só uma rosa, pessoal, mas como eu vou fazer tudo hoje, né, então não dava pra trazer uma coisa muito grande aqui. Gente, o Oxford, primeiro segredo dele pra trabalhar, ele tem um segredo pra fazer o fundo, né? Eu vou trabalhar pra fazer o fundo com o pincel pituar número 4, eu gosto só do número 4, gente, eu gosto, um tamanho bom, tá sujinho, mas eu gosto dele. E pra fazer o fundo no Oxford, ao contrário do tecido de algodão, a gente não pode molhar o pincel. Bom, pelo menos eu trabalho assim, né? E nesse fundo, eu vou trabalhar o fundo ao redor da rosa com a cor verde pistache misturado com azul hortência. Deixa eu fazer uma misturinha aqui. Esse é o segredo, eu começo fazendo o sombreado, ó, peguei aqui uma pincelada de azul hortência, vou deixar no pratinho, vou pegar outra de, ó, de verde pistache e vou deixar aqui junto, ó, vou misturar, ó, vou misturar mesmo, ó, misturei aqui, ó, lambuzei bem o pincel, né? Ó, mas, ó, eu vou misturando e vou, é, não deixo excesso no pincel, entendeu? Eu misturo, vai pegar bem as cerdas do pincel, o pincel tá seco. Aí, eu vou vir trabalhando o sombreado. Eu risquei com carbono verde, então, ó, eu não passo cola na tábua, né? Então, o que que eu faço? Eu vou vir, eu seguro o meu pano aqui, ó, e venho, ó, fazendo um sombreadinho perto aqui do botão, ó, ó, eu vou segurando e vou fazendo um sombreadinho com a mão leve, ó. Aí, eu deixo o sombreado mais escuro, ó, perto da rosa. Eu vou segurando, ó, tá vendo? Vou deixando ali, ó. Eu não coloco força pra fazer o sombreado, tá? Se eu colocar muita força, vai ficar muito pesado o sombreado. E à medida, ó, que eu vou gastando a tinta do pincel, eu vou saindo pra fora, já vai ficando mais clarinho também, tá? Então, ó, vou segurando o pano, né, porque o meu pano não tem cola aqui na tábua. Então, eu tenho que ir segurando, entendeu? Ó, tá tudo solto mesmo, meu pano, ó. Aí, venho aqui, vou continuar o sombreado. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer um sombreado muito grande, não, ó. Ó, eu tô com aquela pincelada só. Vou segurando, ó, vou deixando o sombreado. Aí, ó, vou deixando mais forte, perto do... Ó, eu tô atrapalhando um pouquinho pra vocês verem, né, porque eu tô segurando. Ó. É que o meu pano não tá com cola, ó. Ó, embora o movimento do pincel tá rápido, mas eu não tô colocando força no pincel, tá bom? Eu tô em live, Bia. Pode vir, Bia. Pode falar o que que foi. Ah, não, eu ia pedir pra você ficar com o filho, então deixa. Ah, eu tô em live, Bia. Eu vou comprar a sala pra ele. Vê ali, se tem alguém ali. Onde? Ali na casa da Lúcia? Tá. Não tem? Ai, eu queria ficar com o meu amorzinho, mas eu tô fazendo a live. Ó, aí aqui, ó. Então, ó, pessoal, eu vou deixando o sombreado ao redor. E, ó, vejam que eu tô com aquela pincelada que eu peguei, entendeu? Eu vou trabalhando com aquela tinta ainda, ó. Vou deixando. Aí, quando eu vejo que não tem mais, eu vou lá, pego mais um pouquinho. Venho aqui, ó, vou deixar mais forte. Perdoar as folhas. Nas folhas, eu posso sombrear até em cima delas. Não tem problema, né? Porque as folhas são verdes, então, ó. Estou sombriando. Vou pegar mais. Ó. Venho aqui. Se molhar o pincel, meninas, aí não dá certo. Porque daí, além de ficar aquele borrão, ele às vezes vaza, entendeu? Escorre. Então, por isso que a gente trabalha com o pincelzinho seco. Por exemplo, aqui eu tô trabalhando uma cor só de fundo, né? Eu fiz a mistura daquelas duas cores e tô trabalhando. Se eu quisesse, por exemplo, pôr outra cor, vamos supor, um rosa, um amarelo. Vamos supor, um amarelo. Pegou o amarelo e limão. Daí, eu ia fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar uma pinceladinha de amarelo pra vocês verem. Eu pego aqui no pincel. Não vou direto no pano com essa pincelada, senão fica um borrão. Não. Eu venho aqui no prato, tiro aqui, ó. Faço assim, ó. Faço assim, bem no pincel. E daí, eu vou no pano. Daí, eu vou devagarinho também, ó. E vou dar uma pincelada aqui com esse amarelo, ó. Ó. Tá vendo? Praticamente, eu fiz um sombreadinho básico ao redor das folhas, ó. Aqui, ó. Dei uma sombreadinha, então, uma mescradinha com esse amarelo e limão, né? Por cima daquelas duas cores. Ficou assim. A gente procura não deixar aquele sombreado muito redondo, entendeu? Ó, fica um sombreadinho básico. Daí, à medida que a gente vai trabalhando agora as folhas, e daí, vamos supor que tenha ficado um borrão feio. Ficou um borrão feio, assim. Pra disfarçar, a gente cria umas folhas de sombra, entendeu? E isso já ajuda a ficar bem legal a pintura no Oxford. A gente sempre acrescenta folhas de sombra pra cobrir aonde ficou muito marcado a sombra, entendeu? Ó, agora, gente, hoje tem que trabalhar com um monte de água aqui, porque é essa voz ruim. Agora, nós vamos começar a trabalhar as folhas, ó. Nós já estamos aqui, né? Vamos trabalhar essas folhas. Deixa eu ver. Eu acho que tá dando pra vocês verem, né? O tempo, ó, já tá querendo virar aqui. Tá um calor medônimo, mas já virou. O tempo tá com cara de chuva. Ó, nessas folhas, nós vamos trabalhar com verde pistache, verde pistache, verde grama, vou abrir todas as cores, verde oliva. E sépia. Sépia. E verde rusgo claro pra luz, tá bom? Ó, verde rusgo claro pra luz. Não vou usar o branco, vou usar depois. Depois, pra dar uma luz mais marcada, eu uso um pouquinho de branco, tá? Mas, por enquanto... Então, ó, abri todas as cores aqui. É importante também notar na pintura, antes de começar, é notar se os cabinhos tá por cima, tá por baixo. Aqui, ó, tem uma folha passando por baixo do cabinho. Então, ó, mesmo que eu pinte em cima do cabinho, eu vou pintar a primeira folha, tá bom? Então, ó, nessa folha aqui, ó, mudei de pincel, peguei um pincel número 10, vou vir aqui, ó, preenchendo aqui, ó, devagarinho com verde oliva. Ó, ó, pegando a tinta no Oxford não pode tá muito, nem muito dura e nem muito aguada, porque como é um tecido sintético, se qualquer deslize da gente trabalhar com tinta muito líquida, vaza tudo. Tá? Então, ó, tá numa proporção boa. Tá bem molinha, mas não tá nem líquida e nem grossa, porque grossa também é ruim trabalhar. Ó, daí vim, ó, daqui até aqui com verde oliva. Daí, nesse pedaço aqui, ó, eu vou finalizar a ponta da folha com verde grama, ó. Coloca aqui, a dona Fânia tá lá na porta, incomodando a vizinhança. Ó, que não dá nem me gritar com ela. Ó, agora aqui onde eu comecei mais escuro, eu vou dar mais uma escurecidinha, ó, com o sépia, tá bom? É o fundo, né? É o fundo mais escuro entre as folhas ali e a rosa. Então, primeiro, ó, então a gente tem o cabinho, primeiro eu fiz a folha, né, que tá por baixo. Agora, aqui, ó, tem umas dobrinhas nessa folha que eu vou fazer, ó, no pincel mesmo, com o verde musgo claro, ó. Pra essas dobrinhas, a gente pega um pouquinho de tinta assim, ó, encosta, ó, e vira. Vem trazendo, a dobrinha fica ali pra dentro. E aqui, ó, só com a sujeirinha eu vou dar, ó, uma luzinha ali nessa folha, tá bom? Vamos fazer essa folha aqui também. Essa aqui também, ó, por baixo da pétala da rosa começa com verde oliva, ó. Verde oliva por baixo da pétala da rosa. Ó, só que essa folha aqui já não vai entrar verde grama nela. Ela é verde oliva e verde pistache, ó. Ó, vou dar uma seguradinha na tábua aqui, por causa que a minha tábua, né, é como eu falei pra vocês, eu não uso cola, então eu vou segurando com a minha mão. Mas vocês que não têm costume de pintar Oxford, por favor, pessoal, passe cola permanente, tá bom? Na tábua antes, tá bom? Porque é um tecido que realmente corre bastante. Ó, daí venho, ó, preenchendo o restante da folha aqui, ó, com verde pistache. Vou lavar o meu pincel, volto aqui com o pincel limpo, ó, e seco no pano. E dou uma mescradinha. Ó, vou pegar também um pouquinho do sépia e vou dar mais uma escurecida aqui, ó. Nesse pedacinho. Dou uma mescradinha, já dou uma marcada assim, como se tivesse umas nervuras ali. Pronto. Gente, não sei não, não queria dizer isso, mas eu acho que vai chover. Tempo já, ó, sumiu a luz do sol. Tá um mormaço horroroso. Tudo bem, Aldo? Paz, Deus, irmão Levi. Que bom, pessoal. Vocês estão aí com a gente? Que bom. Ó, aqui a gente tem uma folha de sombra. Nessa folha de sombra, eu vou fazer igual fiz o sombreado. Ó, eu vou pegar uma pincelada de verde, de azul hortência, outra pincelada de verde pistache. Aí, eu vou pingar uma gotinha d'água, vou misturar pra ficar mais homogênea. Vou pegar também um pinguinho do sépia, vou misturar, ó. Vou molhar o pincel na água de novo. Vou vir aqui, ó, e vou fazer, ó, uma melequinha com essa cor pra abrir uma folha de sombra aqui, ó. Tá bom? Sua tinta tá com os gruminhos. Ó, eu vou fazer uma folhinha de sombra aqui por trás, ó. É só vir, eu já desenhei ali com o lápis, mas essas folhinhas a gente cria no pincel mesmo, tá? Ó, vou fazer uma folhinha aqui, ó, simulando uma sombra de uma dessas folhas aqui, ó. Certo? Agora, vou dar uma pincelada ainda por cima dela com o verde musgo claro. Vou misturar bem devagarinho. Ó. Então, eu fiz uma misturinha de verde pistache, azul hortência. Um pinguinho de nada de sépia. E, ó, depois por cima eu dou uma pinceladinha com o verde musgo claro. Aí, temos outra folha aqui, ó. Aqui é uma folha bem clara. Então, vou preencher essa folha, ó, com o verde musgo claro. Ó, só com o verde musgo claro. Ó, bem preenchendo ela. Aqui, ela forma uma dobra, ó, virada pra dentro. Então, embaixo da dobra, eu vou entrar com outra cor, que é o verde pistache, ó, por baixo da dobra. Ó, por baixo da dobrinha, verde pistache. Por cima da dobra, de novo, o verde musgo claro, tá bom? Ó. Vou lavar o meu pincel. Ó, venho aqui, onde eu coloquei verde pistache. Vou dar mais uma escurecidinha aqui, ó, com verde grama, ó. Nessa parte aqui, tá bom? Ó, pronto. Vou deixar assim por enquanto. Não vai entrar branco. Eu já vou trabalhar as folhas com zerinho também, que eu vou fazer as nervurinhas. Ó, aqui eu tô colocando mais um pouquinho do verde musgo claro. E aqui, ó, na linha do carbono, um pouquinho do verde pistache também, ó. Aí, temos outra folha aqui, mas essa ainda tá por baixo. Então, nessa, ó, vou começar, ó, por baixo dela com o verde grama. Ó. Vem aqui, o cabinho também tá passando por cima dela, mas eu vou pintando com esse verde grama. Aí, ó, sem lavar o pincel de verde grama, eu vou entrar na ponta dela com o verde musgo claro, ó. E vem, ó, descendo de encontro com o verde grama, tá bom? Vem mistrando devagarinho. Assim, sem lavar o pincel ainda, ó, vou pegar um pinguinho de nada de sépia. Venho aqui, ó, bem embaixo da folha ali, ó, mais um pouquinho. E vou dar uma sombrinha ali, né? Ó, aqui, ó, já vou trazendo um tracinho pra cá. Dá uma marcadinha nela, ó. Ó, deixa ela só marcadinha, tá? Pra depois puxar nervura. Essa folha aqui também, ela tá bem clara, então, a gente vai preencher ela todinha de verde musgo. Claro. Ó. Verde musgo, claro. Sem segredo, ó, só preencher mesmo. Tô trabalhando com o pincel de cabo amarelo número 10, tá? Pra render um pouquinho aqui, né? Pra gente não ficar muito enrolado. Ó. Então, notem que não tem muito, muito bicho de sete cabeças até aqui pra trabalhar o oxford, tá? Aí, aqui, ó, essa folha tem uma dobrinha. Sem lavar o pincel, eu vou fazer essa dobrinha dela com o verde grama, ó. Uma dobrinha virada pra dentro. Então, eu pego a tinta do lado de cima, coloco ali, ó. Aí, com a sujeira que tem aqui, ó, eu vou fazer... Vou, ó... Uma marcação no meio e venho, ó, mescrando pra cá, ó. Ó. Deixando assim como se tivesse a marcação de umas nervuras. Aqui também, ó, com a sujeira ainda, vou, ó, escurecer essa parte aqui também, ó. Pra dentro. Aqui vou passar só pra tirar o excesso agora. Tá? Então, ó. Aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó, o pezinho dela. Ó, com o verde musgo claro. Aqui também forma uma dobrinha. Então, ó, com o pinguinho de nada do verde grama, eu venho aqui, ó, e desenho aqui, ó. Como se fizesse a marcação ali de uma dobrinha, ó. Mostrando que tem uma dobrinha ali discreta. Deixa eu pegar o meu verinho aqui pra trabalhar as nervurinhas, tá bom? Rodrigo Fragoso. Boa tarde, Rodrigo. O Aldo, Irmão Levi, Angela Regina e Vani. Essas folhas são lindas. Gostam muito do jeito que você pinta as folhas. Ah, eu sempre falo, né, pessoal? Eu pinto as folhas de um jeito sem medo, entendeu? Eu vou jogando as cores, ó. Aqui eu vou puxar agora as nervuras, entendeu? O Oxford, ele fica muito bonito depois a gente trabalhar uma luz seca nas folhas, entendeu? Depois que a pintura tá toda concluída e bem seca, ó, esses contornos da folha eu não faço bem certinho. Ali, ó, é sombra, é uma folha de sombra, então a gente não precisa fazer nervura nela, tá? Essa daqui, ó, eu vou... Eu tô com o pincel sujo de sépia e agora coloquei dentro do verde grama. Agora eu vou puxar, ó, aqui marcando bem esse cabinho, ó, vou puxando. Ó, e aqui, ó, vou dar um pequeno contorno. Ó, não tô contornando ela bem certinha, só tô fazendo uma marcação bem de leve, que essa folha aqui ela não tá bem marcada com nervura não, tá? Aqui dentro, ó, vou só com a mão bem leve puxar a nervura, duas aqui e duas desse lado. Essa aqui também, ó, eu vou sujar ela no verde grama, no sépia. Aí vou vir aqui, ó, vou puxar a nervura até lá na ponta, aí vou abrir uma nervura. Olha, ó, as cerdas do meu pincel não tá muito legal. Ó, no sépia e no verde grama, aí abro uma nervura pra cá, outra pra cá, aí, ó, outra pra cá. As cerdas do meu pincel tá abrindo, pessoal. Pronto, agora eu venho, ó, sujo o meu pincel no verde musgo claro e venho em cima da nervura de novo. E, ó, e vou abrir. Por que você tá fazendo isso, Ivani? Porque essa folha, ela tem que ficar parecendo que ela tá virada ao contrário, entendeu? Então, daí as nervuras, quando tá batendo luz nela, ficam clarinhas, né? Aí aqui, ó, dá um contorno aqui também com a cor verde musgo claro nela, ó. Um zerinho, eu dou um contorno de verde musgo claro, tá? Então, notem que essa folha, ela fica parecendo que tá virada ao contrário. Aí aqui, ó, vou também fazer uma nervura nessa folha, só que eu vou sujar no verde grama e no pistache. E vou vir aqui, ó, e vou fazer a nervura como se tivesse pra cá, né? Aqui, ó, vou abrir as nervuras assim, assim, ó, até sujou um pouquinho ali a pétala da rosa, mas não tem problema. Pronto. Daí aqui, ó, aqui eu vou dar um contorno bem discreto com sépia. E aqui também, ó, vou arrumar pontinho. Pronto. Aqui também, ó, vou dar mais um contorno pra separar bem essa pétala dessa. Aqui, ó, vou puxar uma nervura ali, ó, de verde grama. Agora, vamos fazer os cabinhos. Os cabinhos, como... Eu vou pegar esse pincel aqui, mas pode ser um de cabo amarelo, tá um número quatro, pra fazer os cabinhos. Ele estando bem aparadinho aqui, esse tá bem durinho, então eu vou fazer com ele. Ó, vou puxar aqui, ó, o cabinho, ó, o cabinho tá passando aqui, ó, por cima da folha. Cabinho, gente, a gente vai olhando na onde a gente tá se guiando e vem puxando com o pincel, não tem segredo, ó. Tô puxando com o verde grama, esse cabinho, ó. Tô pegando a tinta direto da tampinha e venho puxando o cabinho aqui com o verde grama. Ó. Aqui. Aí aqui, ó, o cabinho que tá aqui, ele tá... Ele tá passando por trás das folhas, então, ó, eu vou sujar no sépia e no verde oliva. Ó, e vou começar, ó, puxando ele aqui mais escuro, né, porque ele tá... Tá numa área mais escurinha. E daí, daqui pra cá, ó, eu venho também com o verde grama, ó. Ó, verde grama. Pronto, esse cabinho, ele só tá até aqui. Então, ó, ali ele é sépia porque tá na área mais escura. Agora, eu venho aqui, ó, e retoco de novo com o verde grama, o que eu tinha feito, porque ele tá por cima do outro. Aí, gente, nós temos que escurecer o lado desse cabinho. Então, esse lado de cá, ó, vou escurecer, ó, com uma linha de sépia, ó. Ó, sépia aqui também. Daí, a parte de lá, eu vou pegar um pouquinho de verde pistache com verde musgo claro e vou dar uma luz, ó. Ó. Passo, volto, dou uma meia estradinha. Ó, tem que ficar uma luz bem discreta ali, entendeu? Não muito parada no cabinho. Aí, depois que tá seco, a gente volta e retoca esse cabinho. Aí, aqui, ó, esse cabinho aqui também, ó, tem outro cabinho ali, ó. Vou começar nele com verde oliva, vem puxando. Quando sai aqui, ó, termino puxando com verde grama, ó, misturando com verde oliva, ó. Então, vai ficar um pouquinho mais escuro. Aí, escureço também no lado do cabinho. Limpo o pincel, vem, dou uma mestradinha. Retoco aqui de novo de verde grama, que esse aqui, ele tá passando por cima de todos eles. Então, é, quando a gente toca neles, a gente tem que vir corrigir, ó. De novo, vou iluminar esse pedacinho aqui com verde musgo claro. E aqui, só vou dar uma sujeirinha nesse. Ó, pronto. Só isso. Aqui. Aqui, ó, tem que parecer mais escurinho, porque a folha tá fazendo uma sombrinha ali. É uma coisinha de nada, mas a gente tem que fazer pra sobressair. Aqui, ó, essa folha aqui, ela tem um cabinho mais grossinho aqui também, ó. Sai daqui, vem pra dentro da folha. Aí, ó, de novo, um pouquinho do verde musgo claro por cima. Pronto. Temos mais folhinha ali, deixa eu correr, né? Ó, aqui, pessoal, ó, temos o botão e temos uma folhinha aqui. Então, ó, só que, ó, aqui não ficou com fundo, né? Vamos fazer o fundo ali. Só que ali é um lugar mais apertadinho. Vou pegar um pouquinho, ó, com esse pincel de cabo amarelo, do verde pistache e o azul hortência. E venho aqui, ó. Primeiro eu faço o fundo. Ó, o fundo que ficou faltando, né? Que não pegou ali, ó. Aí faço o fundo. Sem lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do sépia, ó. E vou fazer uma sombrinha aqui, ó, bem pouquinho, ó. Vou limpar o meu pincel, volto aqui de novo, ó. Dou uma esfregadinha, ó, pra mesclar um pouquinho mais esse fundinho ali de sépia, tá? Aí, aqui, ó, temos uma folha pequenininha ali. Vamos preencher essa folha. Vou preencher com esse pincel menor mesmo que eu tô. Ó, verde grama com verde pistache, ó. Nessa folha aqui, tá? Pronto. Agora, um pouquinho de sépia aqui, ó. Essa folha, ela faz uma dobrinha. Limpei o pincel, volto. Então, ó, tem folhinhas que a gente tem que trabalhar com pincel pequeno, porque são pequenininhas. Ó, agora aqui, ó, uma luzinha com verde musgo claro. Pronto. Aí, agora aqui, ó, temos o botão, o cabinho dele, já vou puxar. Ó, de verde grama, tá? Pincel número quatro que eu tô trabalhando. Pronto. Vou escurecer um lado do cabinho, ó. Já vou fazendo. Aqui, ó, vou iluminar com um pouquinho de verde pistache, um pouquinho do verde musgo claro. Tá bom? Esse botão, pessoal, eu já vou levar eles prontos. Peraí, vou abrir, porque eu já quero ir fazendo, deixando pronto, pra depois a gente ir direto pra rosa e ficar nela, tá? Então, ó, vou trabalhar nesse botão púrpura, pink e rostinho de boneca, tá bom? Então, a Ângela tá se arrebentando e rir. O que que foi? Ângela, essa live não ia prestar. O que que aconteceu por aí? Ah, eu perco essas coisas, né? Ai, Rodrigo, fica imaginando você fazendo uma live. Ah, tem que ser o Rodrigo, aham. Verdade, gente, eu também. Tudo que eu queria era ver o Rodrigo fazendo live. Será que as folhas têm nervuras por estarem nervosas? Ai, meu Deus do céu, não. Tinha que ser o Levi. Tinha que ser o Rodrigo. Ah, vai, meu pai. Ó, vou preencher aqui, então, ó, com a púrpura. Acho que tá dando pra vocês verem, né? A púrpura, no botãozinho, tá aparecendo um pedacinho dele aqui. E aqui, ó. Aqui. Sem lavar o pincel, eu deixei um pedacinho, que é onde ele tá pegando luz, ó. E desço, ó, preenchendo com pink, tá bom? Aí, ó, por cima do pink, um pedacinho de nada, ó. Dou uma luzinha ali, ó, com o rostinho de boneca, bem estreta. Ó, agora vou fazer as sépulas já. Ó. Vou puxando as sépulas de um lado com verde grama e o outro lado com verde pistache, ó. E dou uma mescradinha. Aqui também. Também, ó. Verde grama, então, ó. Sem lavar o pincel, vou preencher esse outro lado aqui dessa sépula. Ó, ela tá passando por cima da folha. Aí, agora, vou dar uma escurecidinha também nela com sépia. Nessa aqui também, ó, um pedacinho. Aqui também. E aqui, ó, aparece a pontinha de outra sépula. Só que, ó, ela tá pegando muita sombra, vou puxar ela só com sépia. Tá bom? Então, preenchemos. Essa daqui ficou faltando um pouquinho do pistache, ó. Agora, eu venho com o verde musgo claro, aí deixo a luz ali. E depois que tudo estiver seco, eu volto com uma luzinha de branco por cima. Tá bom? Por enquanto, eu tô deixando só com essa luz aqui de verde musgo claro. Tá? Pronto. Agora, vamos fazer os outros botões. Ó, pegando mais verde aqui, que já era. Tá bom, levei. Eita, rapaz, é verdade. Esse Rodrigo... Não, mas, Rodrigo, quando você não tá na live, faz pauta, Rodrigo. Porque só você, só você que sabe soltar essas pérolas aí. Só você. E acaba animando a live ali. Ai, meu Deus. Mas vai chegar o dia que nós vamos ver o Rodrigo fazendo live. Ele tá por aí, pessoal, garimpando os canais pra vir fazer live. Rodrigo é não dar um ponto sem nó. Ó, deixa eu me guiar aqui. Ó, aqui temos mais duas folhas. Ó, vou de novo com o meu pincel maior, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Ó, verde pistache e um pouquinho do verde... Verde grama, tá? Ó, escureci. A parte de luz da folha, eu vou com um pouquinho do verde musgo claro. Dou uma mescradinha. Aqui é uma folha que tá embaixo da outra. Aqui, ó, vou dar uma escurecidinha, que ela tem uma forma ali, uma dobrinha discreta, ó. Então, por baixo da parte onde forma a dobra, eu venho e dou uma escurecidinha com sépia. Aí, ó, limpei o pincel aqui. Aí, ó, eu vou preencher essa outra folha aqui, ó, com pistache. Ó. Vem preenchendo, ó, sem medo, volto mescrando. Aí, aqui, ó, nessa, eu vou entrar com um pouco do verde oliva, vou mescrando, venho pra capa ponta. É, verde pistache aqui é onde forma a dobra. Ó, um pouquinho também do verde oliva, marcando a linha do carbono. E vem mescrando. Pra iluminar, verde musgo claro ali e aqui. Dá uma mescradinha. Aqui também. Aqui na pontinha, bem mais clarinho, com verde musgo claro. Aqui também, onde fez a dobrinha ali, eu não coloquei verde musgo claro, mas tem um pouquinho aqui, ó. Aí, vem com o zerinho. Vem e dá uma leve, um leve contorno, tá? Não é aquele contorno bem certinho, não, tá? Só pra deixar a folha mais em evidência, ó. Tá bom? Só isso. Aí, aqui, temos uma folha de sombra. De novo, eu vou pegar. Vou fazer uma misturinha com verde pistache. E azul hortência. Um pouquinho do verde musgo claro. E vou desenhar aqui essa folhinha, bem mais clarinha, ó. Ó. Por trás do botão aqui, aparece a sombra de uma folha. Agora, nós vamos fazendo mais sombras aqui, tá? Aqui, ó. Tem outra sombra. Então, essas sombras aqui, ó. A gente pode criar elas. Ai, gente, eu tô fazendo as sombras e acho que vocês não tão vendo, né? Ô, pessoal, perdão aí. Perdoa. Não estão vendo. Tá, vou recapitular. É porque eu esqueci da câmera, me empolguei. Ó, tô fazendo uma sombra de... Uma folha de sombra aqui, ó. Com a mistura de verde pistache e azul hortência, ó. Só fiz isso. Aí, venho com um pouquinho, ó. A pinceladinha do verde musgo, ó. E dou mais uma clareada. Essa folha aqui, ó. Eu comecei com verde pistache e verde grama. Aí, escureci com sépia. E iluminei, ó. Com verde musgo claro. Essa aqui, eu comecei com verde pistache. Verde oliva. Fiz a dobrinha com verde pistache. E iluminei com verde musgo claro. E um pouquinho só de sépia pra contornar elas, tá bom? Foi isso que eu fiz. E aqui também, eu vou ficar olhando na câmera, gente. Eu tinha certeza que tava pegando, porque essa rosa não é grande. Aí, aqui, ó. Eu tô fazendo também uma sombra. Pra mostrar que tem uma folha aqui, ó. Tô fazendo essa no próprio pincel, ó. Só isso, tá bom? Essa, o que eu fiz não tem muita importância, não, gente. Uma folhinha boba, ó. Pra essas sombras dessas folhas, eu tô fazendo elas, ó. Vou fazer outra aqui, ó. Entre os botões, ó. Com a mistura de verde pistache. E azul hortência, tá bom? Ó. Só essas duas cores aqui nessa. Ó. Posso até ir molhando o pincel. E, ó. Vou lá no pratinho na sujeira. E, ó. E pego de lá. E daí, eu venho desenhando essas folhas aonde eu quero. Fazer aqui umas folhas de... Uns borrãozinhos, gente, ó. Tá? Isso aqui é só pra... Pra acrescentar mais na pintura. Como é uma pintura pequena, né? Então, só pra enriquecer um pouquinho mais. Ó. Molho o pincel lá com verde pistache, azul hortência, ó. Ó. Como a tinta do pratinho já tá secando. Fica essas... Essas... Esses gruminhos. Ó. Então, eu fiz ali. Aqui também, ó. Ó. Aqui também, vou fazer de conta que tem uma sombra aqui também, ó. Então, essas folhinhas servem pra gente disfarçar o sombreado, onde ficou muito arredondado, onde ficou alguma tinta parada na hora de mesclar. Entendeu? Você joga ali uma folhinha, já dá um disfarce. Bom, agora vamos voltar aqui, que tem mais dois botões e daí a gente vai pra rosa, tá bom? Ó. Aqui tem um e aqui tem outro. Tá? Vou fazer esse aqui primeiro, ó. Eu acho que tá mais fácil. Ó. O cabinho dele eu tô puxando com verde grama, ó. E sépia, ó. Escolho um lado e escureço um lado do cabinho com sépia. Ó. Volto com um pouquinho mais de verde grama e dou uma mescradinha. Aqui com um pouquinho de cuidado, né? Porque tem a rosa. Aí, ó. Venho desse lado com um pouquinho de verde pistache. Limpo o pincel, dou mais uma mescradinha. E pra iluminar, em vez de vir com o branco, eu venho com um pouquinho do verde musgo claro, tá bom? Assim. Aí, vamos fazer esse botão. Esse botão, eu vou começar nele com rostinho de boneca aqui embaixo, ó. Ó, rostinho de boneca. É aquele cor de rosa bem clarinho, né? Oi, Anselmo. Tudo bem, Anselmo? Ai, Anselmo, a gente tenta, né, Anselmo? Você sabe, né, meu amigo? Não é fácil, não, né? Em live, por mais que você tenha um jogo de cintura, não é fácil você passar uma boa explicação, não. Assim, ao vivo. E a cores. Ó, então, comecei com rostinho de boneca. Aí, venho, ó, com pink. Ó, começo mescrando ali até gastar a tinta. E daí, eu venho descendo, ó, em cima do rostinho de boneca. Ó, vem descendo, só que eu venho mais devagarinho, tá? Pra não cobrir tudo. Ó, vou gastando, gastando, gastando a tinta, ó. Daí, ó, tem que ficar aparecendo ali o rostinho de boneca. E ainda sobrou um pedacinho de nada pra gente vir com o púrpura. Ó, ó, bem no biquinho do botão, eu venho com o púrpura. Dou uma mescradinha no mesmo lugar. E daí, ó, conforme vai gastando a tinta, eu tô olhando lá e venho descendo, ó. Com um pouquinho mais desse púrpura aqui desse lado e aqui desse lado, ó. Aí, agora, eu limpo o meu pincel, volto mesclando devagarinho. Ó, devagarinho, tá? Só pra escurecer um pouquinho mais, ó. Aí, ainda vai entrar um pouquinho do vinho. Ó, Anselmo, ainda estou apanhando pra transmitir ao vinho. Tá nada, Anselmo, você tá bem. Outro dia, eu tava vendo você no Face, você tá muito bem, meu amigo. Nossa, eu falei, olha o Anselmo, como tá sobressaindo. Tá ótimo, é assim mesmo, Anselmo. Na verdade, Anselmo, a gente nunca, nunca a gente vai achar que a gente tá bom, sabe? A gente sempre acha que tá faltando ainda alguma coisa. Mas a gente chega lá, né? É importante que a gente tenha aí nossos seguidores abençoados. Ó, um pouquinho do vinho, ó. Fico mesclando no mesmo lugar, só pra deixar, ó, um efeitozinho ali manchado com o vinho, tá bom? Agora, vamos pras sépulas do lado. Ó, verde grama. Vou puxando aqui, ó. Essas sépulas, pessoal, dá pra puxar no próprio pincel, sabe? É uma coisinha até bobinha, né? Mas, quando a gente fala de rosa, tudo a gente tem medo, né? Até uma sépula dessa dá medo, né, gente? Mas, ó, você vai puxando aqui, ó, ela vira pra cá. Eu não lavo o pincel na hora de pegar o pistache, ó. Venho aqui, coloco desse lado. Vou pegar um pouquinho do sépia e vou escurecer aqui, ó. A gente tem que fazer, nem que for minimamente, mas tem que fazer uma sombrinha, ó. Pra acompanhar a sombra do cabinho, né? Ó. E aqui, ó, tá uma pontinha aparecendo aqui, ó. Com a sujeira do sépia, eu puxo essa pontinha dessa que tá aparecendo aqui. Tá bom? Agora, a gente vem, dá uma luzinha aqui, ó, com um pouquinho do verde, do verde musgo claro, tá? Não é o branco, não. Eu dou luz com o branco também, mas eu dou depois que seca. Agora, quem quiser, pode, assim que fez essa parte, já vem com um pouquinho do branco. O Anselmo aí, dando uma boa tarde pra todo mundo, pessoal. Vamos seguir nosso amigo aí no YouTube, pessoal. Vocês sabem que o Anselmo tá no YouTube também, né? Anselmo Niu. Vem pintar comigo. Né, Anselmo? O Anselmo tem aí já um jargão dele. Ó, um pouquinho de branco. Se eu quisesse deixar o branco, eu faria isso, tá? Pronto. Ó, aqui ainda ficou aparecendo a marca do carbono. A gente vem, ó, com um pouquinho mais do púrpura, o vinho, e esconde. Aqui deu os botõezinhos. E ainda tem que ficar mais escurinho esse botão aqui em cima, ó. E mais um pouquinho de vinho. Mais na pontinha só. Só que eu gosto de escurecer mais quando seca, né? É como eu falei, o Oxford tem que trabalhar em várias etapas pra ele ficar bonito. Ó, aqui outro botão. Ó, tô ligeira agora na câmera. Ó, vou preencher o cabinho, né? De verde grama. Pincelzinho número 4. E escureço um lado. Ó, importante também, ó, eu escureci desse lado esse botão. Então, a gente vai seguindo, ó. Escureço desse lado também. Eu não posso escurecer desse. Porque daí vai parecer que a luz tá confusa, né? A luz tem que tá refletindo da mesma maneira em todos. Então, se ela reflete luz aqui, ela vai refletir luz aqui também nesse, entendeu? Então, é importante isso também. Eliane Moraes, a santa paz, Deus. Amém. Luzineia, paz, Deus. Irmã Ivani, amém. Célia Santos, boa tarde a todos. Boa tarde, Célia. Augusta Borges, ótimas suas explicações. Obrigada, Augusta. Ficou perfeito seu botão. Obrigada, minha flor. Que bom. Maria das Graças, Gonçalves, boa tarde. Já assisti seu canal, ótimo professor. Aí, a Maria já foi em seu canal. Tá vendo, Anselmo? Bom isso, né? É bom quando a gente encontra as pessoas que prestigiam a gente nas lives. Gente, e o Anselmo tem, assim, projetos lindos no canal dele. Anselmo, aquela rosa azul lá ficou demais, hein? Até eu tô querendo pintar uma com as tuas cores. Ó, verde pistache, em cima do verde pistache, verde musgo, claro, ó. Eu venho puxando, né? Volto, dou uma mescradinha de leve. Ó, pronto. Vamos fazer o botão. Esse botão, ele é todinho com púrpura. Ó, vou preencher ele de púrpura, sem medo. Ó, ele é mais pontudinho, esse. Preenchi de púrpura. Aí, eu vou vir com um pouquinho do vinho. Ó, vou escurecer aqui desse lado de cá, ó. Acompanhando a sombra aqui do cabo, ó. Desse lado com vinho. Ó, fico mescrando. Pronto. Não coloquei vinho desse lado. Só desse daqui. Aí, ó, vou lavar bem o meu pincel e venho com a cor, ó, a cor pink desse lado, ó. Aí, coloco aqui, ó, bem na lateral dele e venho entrando aqui pra dentro. Vai ficar assim, tá bom? Vamos fazer as sépulas. Ó, aqui tem uma. Puxo ela daqui. Ó. Gente, eu não queria dizer nada, mas eu tô achando que vai chover. Ih, Jusimara. Chuva aí de Curitiba tá vindo pra cá. Ó, outra sépula que vem pra cá. Ai, meu Deus. Toda vez que eu falo que vou pra chácara, eu não tô dando muita sorte, gente. Toda vez que eu falo, agora vem chuva. Semana passada, eu falei que ia também chover. E choveu bastante. E daí, lá na casa da minha mãe, é uma delícia lá, né? Mas se chover, pode tirar a semana toda pra ficar lá. E eu não posso ficar pra lá aqui essa semana. Próxima semana agora eu vou ter visita aqui, hospedada na minha casa. Então, eu não posso ficar fora, não. Ó, escurecido os dois lados. Então, né? Pelo jeito, lá se vai o passeio. Ó, agora vou dar uma pincelada desse lado com verde pistache. Vem aqui. Nessa sépula. Manchou de púrpura ali um pouquinho. E um pouquinho do verde musgo claro. Ó, desse lado aqui também. Só uma sujeirinha de nada de verde musgo claro. E temos sempre uma sépula caindo pra cá. Ó, então, um pouquinho do verde... Do verde grama. E um pouquinho do sépia junto com ela, tá? Ó. Dei uma limpadinha no pincel, volto aqui. Dou uma mescradinha aqui. Eu vou crescer um pouquinho mais essa. Aqui, ó. Com a sujeirinha de sépia, eu vou dar mais escurecidinha naquele fiozinho ali. E pronto. Então, essa daqui, não vou pôr luz de... Essa pétala aqui, essa sépula, não vou pôr luz de verde musgo claro. Porque ela tá pegando sombra, né? Então, vou pôr a luz só com verde pistache. Pronto, minha gente. Agora nós vamos na rosa. Deixa eu dar uma olhadinha rápido aí. Que dá tempo ainda, né? Enquanto eu... Até que eu fui ligeiro aqui nessas... Nessas folhas, viu? Porque começar tudo aqui ao vivo não é fácil, meu povo. É a Maria que gosta de dar trabalho pra mim. Peraí, povo, que eu tô tomando uma água. Haja água pra tomar quando a gente tá fazendo live. Não sei não dar tanta sede. Vocês estão gostando aí, pessoal, até aqui? Vani Rodrigues. Amo essa cor de rosa. Então, essa rosa vai ser uma rosa cor de rosa mesmo. Ó, então... Recapitulando. Vocês viram aí as folhas, né? Ó, deixa eu dar uma erguidinha pra vocês verem melhor. Vou dar uma olhada aí nos comentários, né? Porque dá tempo. Ó, e eu não escolhi hoje um tema muito grande, né? Porque é difícil trazer Oxford na live. E é uma coisa muito exagerada, sabe? Embora eu goste de fazer coisas grandes, né? Nós tô achando... É... Olha aí, pessoal. Ó, tá vendo aí, ó? Então, quando isso aqui praticamente é um preenchimento. Fica grosseiro. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos na rosa. Vamos trabalhar a rosa grande, né? Depois a gente volta dando uma trabalhada nas folhas, enquanto a rosa dá uma secadinha. Porque, na verdade, eu trabalho Oxford assim. Eu preencho. Faço o que eu fiz aqui, né? Faço... Aí, como eu trabalho várias peças, eu não trabalho só uma de uma vez, então, o que que eu faço? Eu preencho todas as que eu tenho de preencher os fundos assim, ou seja, folha, cabo, botão, e deixo secar de um dia pro outro. Aí, no outro dia eu venho, aí eu venho trabalhando. A sombra de novo. Trabalho, agora... Aí, vai... Entra branco aqui, que é o que vai dar a vida pra essa folha. Aí, entro aqui, ó. Misturo um pouquinho de verde e pistache com branco e dou uma luz aqui. Aqui. Venho dando luz de branco aonde eu fiz os botões, né? É... Venho dando uma luzinha de branco ali. Uma... Uma pinceladinha de branco pra ficar um pontinho de luz aqui. É... Nos botões eu venho reforçando as cores mais clarinhas. A cor mais escura. Entendeu? Então, é isso que a gente faz. Mas, como, né, eu tenho que passar tudo aqui pra vocês, então, eu vou fazendo assim. Agora, nós vamos trabalhar a rosa. E daí, enquanto a rosa seca um pouquinho, daí eu vou tentar dar acabamento em algumas folhas. Que eu acho que vai dar tempo de secar, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aí nos comentários. Sueli Carvalho, boa tarde. Sinop, Mato Grosso. Beijo, Sueli. Beijo pro pessoal de Mato Grosso. Augusta Borges, eu estou amando. Muito obrigada. E eu que agradeço, Augusta, tá? De vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada também pela presença. Vocês são importantíssimas demais. Né? Sem vocês não tem live. E sem live a gente é um artista morto, né? Não existe. Sada, muito linda a pintura. Obrigada, Sada. Aldo José de Souza, Rondônia. Rondônia, nossa! Cidade quente, hein? O céu muniu. Você pinta rápido, não consigo. Você acha, o céu, que eu pinto rápido? Pra você ver, né? E a gente que tá desse lado, a gente acha que a gente tá que nem uma tartaruga. Cara, às vezes é você que pensa que você pinta devagar. Eu já acho que você pinta rápido. Olha que engraçado. Eu tenho assistido você no Face. É que eu fico quietinha, porque às vezes eu tô sempre mexendo com alguma coisa. Não dá tempo de tá ali digitando. Mas eu acho que para os temas que você trabalha, você pinta muito rápido, meu amigo. Meu Deus do céu. Eu, sinceramente, tenho medo de pegar os temas que você pega. Meu negócio é as rosas. Mesmo que elas deem trabalho, trabalho, né? Eu ainda gosto delas. Já acostumei. Oi, Marilei. Tudo bem, Marilei? Marilei, minha amiga. Ângela. Só carinha com coraçãozinho. Obrigada, Ângela. Meu celular não para quê? Até ele vira a câmera sem eu mexer. Deixa eu ver quem mais aqui comentou. Tem bastante comentário que eu não vi, pelo jeito. Sônia Fonseca. Arujá. São Paulo. Calor torrando. Ah, eu acho que tá geral, né, Sônia? Mas eu acho que vai chover, viu, Sônia? Tô achando que é pra chuva. Sônia Francisco. Pinta mesmo. Me chama pra eu assistir. Gratidão. O Anselmo falando com alguém ali. Irmã Ivani, nossa rainha das rosas. Maria da Graça. Obrigada, Maria. Maria. Mas a rainha mesmo está por aí. Não sou eu. É vocês que me dão esse título aí, viu? A rainha da rosa mesmo. Acho que houve uma coisa dessa que eu fiquei querendo bater em mim e você fez. Mas tá bom, né? Eu aceito. Muito obrigada, viu? Ó, deixa eu abrir agora as cores pra nós começar a rosa, né? Uma rosa aqui, quanto mais rápido terminar, mais dá pra gente jogar um pouquinho de conversa fora aqui, né? Neuza, boa tarde, boa tarde, Neuza. Pessoal, então, ó, vão aí no canal do Anselmo. Vale a pena assistir. Os temas que o Anselmo pinta é muito bacana. E eu acho muito lindo. Eu tô querendo me arriscar lá num tema que ele pintou, mas até agora não me deu coragem. Mas eu vou arriscar, Anselmo. Quando eu arriscar, eu vou postar lá, vou marcar você pra você ver. Ó, pra essa rosa, nós vamos trabalhar a base dela com rostinho de boneca. Vamos trabalhar também rosa chá. Vamos marcando aí, ó, rostinho de boneca, rosa chá, pink, púrpura, lucamara, santos, também amo pintar rosa, te admiro muito, irmã. Obrigada, a lucamara. Cadê o Mel? O Mel tá lá na cozinha, no armário. A hora que eu terminar, eu vou fazer. Eu vou... Tô precisando também alongar de hora em hora a minha coluna pra esse nervo ciático melhorar. Aí eu já aproveito e faço uso do meu. Ó, vai entrar também um pouquinho de capucino nessa rosa. E branco, né? Vai entrar branco também, que ela é uma rosa clarinha. Faz tempo, é... Jucimara Gasparinho. Faz tempo que você pinta rosa? Lucamara. Ela tá perguntando pra você, Lucamara. Faz tempo que você pinta rosa? Eu, no meu caso, gente, nas rosas mesmo, tem uns seis anos que eu comecei a encarar mesmo, de verdade. Mas, acho que foi, o quê? De... Ah, assim, de encarar de verdade, uns seis anos. Mas eu comecei a arranhar elas em 2015, 2014, 2015, por aí. Pessoal, vamos começar então, né? Deixa eu ver um pincelzinho bem bacana pra trabalhar essa rosa. Porque o Oxford, eu trabalho, gente, vocês estão vendo, né? Eu trabalho com o pincelzinho de cabo amarelo mesmo. Tem gente que pinta... Às vezes, eu pinto também com o de cabo vermelho, com cerdas macias. Mas... Eu vou começar com esse, vamos ver se eu tô ainda... Tô boa nesse aqui de cabo amarelo. Porque, às vezes, eu trabalho grande no Oxford com esse aqui mesmo. Ó, vou começar aqui com o rostinho de boneca. Vou bem devagar, gente. Porque o Oxford não adianta a gente querer correr, não. O negócio é... É, eu acho que eu vou ter que... Eu vou trabalhar com esse pincel, mas eu acho que eu vou ter que pegar o menor. Porque esse que eu tô trabalhando também, né? Não vamos exagerar. Número 12. Muito grande. A Jussimara, seis anos. É, Jussimara, eu faz seis anos que eu tô nas rosas, sabe? Eu... Depois que eu vi esse estilo de rosa de Katarina Klein, eu achei muito legal e... Assim... Nossa! É um estilo que me conquistou, sabe? É claro que nem de perto eu chego aos pés dela, né? Mas eu acho que a persistência faz a gente melhorar, né? Ano após ano. Esse ano eu tô pintando, vocês acham que tá bem. O ano que vem, observem. O ano que vem vai tá melhor. Porque a gente vai pintando, pintando, vai... Vai... É automático, né? Vai adquirindo um pouco mais de experiência. Ó. E também a gente vai vendo outros artistas, né? Que pintam melhor que a gente. Igual, ó. Tem aí, ó. Tem Jône Ferreira. Tem... É... Selma Moreto, né? Que, meu Deus do céu. A Selma é demais. Não dá nem... Sem comentário, né? Professor Marcos Rodrigo. Então, esse pessoal aí é o pessoal da elite da pintura. Mas a gente vai na porçãozinha da gente chegar lá também. Ó, então, comecei aqui com o rostinho de boneca. Aí, eu vou vir aqui, ó. Nessa partezinha aqui de dentro, ó. Na profundidade, com um pouquinho de... Eu acho que eu vou até encostar a minha tábua mais pra cá. Pra vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Ó. Pra vocês não perderem nada da rosa. Ó. Rosa chá. Passo aqui por baixo da pétala. Aqui, ó. Só dou uma sujeirinha. Aqui, ó. Eu deixo mais marcado desse lado de cá. Aqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho pra cá. Ó. Mescrando. Só com a sujeirinha do pincel, o rosa chá pra cá. Vai ficar mais clarinho, mas aparece. Aí, aqui, ó. Aqui é que tem que ficar a profundidade maior. Aí, aqui, ó. Também eu vou mesclar. Arrastando pra cá um pouquinho. Vou deixar marcadinho. Vou pegar um pouquinho do capucinho. Ó. Meu pratinho tá aqui, né? Eu pego, só sujo o pincel. Venho aqui ainda, ó. Ó. E tiro ali, ó. Uma sujeirinha. Ou eu sujo mais o pincel, né? Vou vir aqui, ó. E vou dar uma escurecidinha em cima do rosa chá aqui, ó. Ó. E daqui, ainda tem uma sujeirinha no pincel. Vou vir aqui, ó. E vou... Ó. Fui lá no pratinho, tatei o restinho. Venho aqui, ó. E sujo aqui, ó. A borda da pétala. Tá? Bem coisa discreta, mas tá ali. Vamos continuando, ó. Rostinho de boneca. Ó. Venho pintando. Pra cá. Vem preenchendo, né? O Oxford, ele é um tecido que você coloca a tinta, ó. Você... Ó, você vem trazendo. Você deixa a tinta lá. Você vem andando com o pincel. Quando você olha lá, tá tudo falhado. Por quê? Porque o tecido, ele vai chupando imediatamente. Então, vai ficando umas falhas. Aí você tem que voltar e mesclar de novo. E o Oxford é assim. Coisa de paciência. Pra trabalhar. Muita gente corre do Oxford igual o vampiro corre do alho. Ó. Dizem, né? Que o vampiro corre de alho. Não sei. Nunca vi vampiro, né? Mas, segundo os filmes aí, né? Ó, aí aqui, gente. Vocês vão ver que no risco tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Então, nessa marcaçãozinha, eu entro de novo com o rosa chá. Ó. Aí, aqui, ó. Sem lavar o pincel, eu entro com mais um pouquinho. Mas tá sujo de rosa chá. Com o rostinho de boneca, ó. Com esse crano. Aqui, ó. Eu encostei aqui na pontinha. Vou corrigir aqui a pontinha da outra pétala. Vou... O pincel tá sujo e o rostinho de boneca. Vou pegar o capucino. Vou vir aqui embaixo dessa pétala, ó. Escurecendo. E vou, ó. Caminhando. Viro o pincel, ó. E vou dar uma mestradinha aqui, ó. Espalhando. Aqui também, ó. Bem aqui no cantinho, um pouquinho do capucino. Em cima do rosa chá. Aqui, ó. Vou reforçar a borda daquela pétala. Aqui, eu vou mesclar com o rosa chá. Um pouquinho do capucino, tá? Ó. Mescro. Vou pegar um pouco mais de capucino. Um pouquinho mais forte. E vou pôr aqui, ó. Também na borda dessa pétala. E vou mesclar, ó. Capsino. Ó. Mescro só na bordinha, tá? Viu que aqui já tá sumindo a tinta, né? Ó. Vem aqui com mais um pouquinho de rostinho de boneca. Ó. Bem na marca do carbono, tá? Pra gente ver se depois a gente consegue dar acabamento na parece, né? Porque como eu vou ter que dar pelo menos um semi-acabamento aqui pra vocês verem, né? Então, tem que fazer sumir, ó. Essas marcas de carbono. Aí, eu vou aplicando um pouquinho mais de rostinho de boneca. Venho mescrando devagarinho. Ó. Passo o pincel devagarinho. Lá também, ó. Tô passando o pincel lá porque, ó. A tinta vai sugando, vai ficando umas falhas. Aqui tem outra pétala. Ó. Vou preencher aqui com rostinho de boneca. Ó. Aqui. Parece que tá trovejando. Sueli. Amo suas rosas. Obrigada, Sueli. Ah. Ruth Almeida. Boa tarde, Ivani. Cheguei agora. Que bom. Valeu. A Jocimara já viu as rosas de Johnny Ferreira. Aquele menino é fera, né? Aquele menino lá é a Caterine Clem encarnada. É a encarnação de Caterine Clem. Ai, ele é muito bacana nas pinturas dele, né? Muito talentoso. É. Tem gente que já nasce, né, pessoal? Vamos combinar, né? A Jocimara disse que lá já tá chovendo. É, Jocimara? Tá vindo daí pra cá. Ó. Aqui, pessoal, ó. Nessa pétala aqui, eu vou escurecer aqui, ó. Um pouquinho também do rosa bebê. Ó. Aqui. Tem umas marcaçãozinhas aí que vocês vão ver depois no risco. E é por trás dessa marcação de lápis que eu venho com essa marcação de rosa chá. E aqui, ó. Um pouquinho do capucino também. Aqui, ó. Aqui. Ó. Cruzar uma linha com a outra ali de capucino. Vem pra cá. Sempre dando uma pinceladinha discreta na borda das pétalas. Quase que eu já ia... Ó. Aqui eu vou dar mais uma marcadinha, ó. Porque já tá sumindo o capucino. Tem que ir passando até ele ficar ali, ó. Aqui também vai sugando. A gente tem que voltar e dar outra pincelada. Jucimara. Ouvi falar mesmo, Jucimara, que vai esfriar. Meu Deus do céu. Não vão parar nosso organismo, não. É uma semana faz sol, a outra faz inverno. Uma semana chove, a outra faz sol. Tá tudo louco, né? Ó. Preenchei essa pétala grande aqui também, ó. Tá preenchendo com o rostinho de boneca. Deixa eu pegar mais. A parte de cima ali, a gente vai preencher tudo de uma vez. Então, o trabalhão mesmo, nessa rosa aqui, é só as pétalas de baixo. Ó. Que a gente vai pintando uma por uma. Depois ali, a boca, é tudo de uma vez. Ó. Aqui. Eu tô com o pincel número oito aqui. Eu não vou trocar agora. Poderia pegar o maior nessa pétala, mas... Daqui a pouco já vou ter que pegar o do menor, então... Vou com essa mesmo. Ó. Vou preenchendo. Capricha no preenchimento em cima da marca do carbono. Ó. Vou lavar o meu pincel. E vou vir com o pincel sem nada, ó. Mescrando pra espalhar bem essa tinta. Espalhei. Aqui, ó. Vou passar com esse rostinho de boneca aqui, ó. Na linha do carbono, bem certinho. Que é pra dividir essa pétala dessa. Ó. Pronto. Cheguei ali. Vem de novo com rosa chá. Ó. Vou escurecendo, ó. Embaixo das pétalas. Aqui. Aqui, ó. Vou fazer uma espécie de uma profundidade aqui, ó. Só mestrando, ó. Ó. Vou voltar aqui e espalho aqui onde eu deixei parado o rosa chá. Ó. Vou mestrando devagarinho. Gente, cada um, pessoal, tem o seu jeito de pintar, né? Se vocês verem o jeito que Johnny Ferreira pinta essas rosas, é a mesma rosa. E ele trabalha totalmente diferente de mim. Então, eu, é que assim, cada um que aprende, eu praticamente, eu guerreio sozinha, né? Eu aprendo sozinha. Eu fico pesquiso daqui, dali. Abro as pinturas lá no Pinterest. Fico olhando. Então, eu pinto do jeito que a minha mente capturou, né? E... Mas, cada um tem seu jeito. Ó. Fiquei mestrando aqui, ó. Ó. E abri uma espécie de uma profundidade aí. Aí, agora, vem de novo. Um pinguim, gente. É um pingo de capucino. Aqui, ó. Primeiro aqui. Bem embaixo aqui, ó. Dividindo essas pétalas. Mais um pouquinho. Aqui vai ficar bem marcadinho. Eu tô pegando tão pouco que... Até difícil de... Aqui, ó. Vou vir só com uma sujeira aqui também, pra separar melhor aquela pétala. Volto aqui. Mesmo em movimento circular, ó. Ó. Viro aqui só a sujeira. Sujeirinha. Não vai nem aparecer quase nada, mas fica ali um pouquinho de capucino. Pronto. Assim nós vamos ir. Vamos nessa pétala aqui, porque aqui tem uma pétala, ó. Então, primeiro vamos preencher essa... Deixa eu ver se vocês estão vendo, né? Porque, gente, eu me empolgo quando eu vejo... Aliás, eu não vejo, né? Eu, quando eu vejo, eu olho lá no celular, os comentários. Aquela hora eu tomei um susto com vocês falando, não tô vendo nada. Ó, vou preencher essa pétala aqui, ó. Que tá dobrada. Ó. Aqui. Vendo aqui pra cá. Preenchendo. Essas rosas são muito gostosas de pintar, mas pintar com calma, sabe? Sem pressa. Você senta, pinta. Cansa, levanta, né? Dá uma dadinha, volta. Mas pintar em live, gente. Tem que ter, assim, ó. Tem que ter coragem, porque o negócio aqui, sabe que a hora não espera, né? O meu amigo Anselma disse que eu pinto ligeiro, mas... É nada, gente. Essas rosas aqui... Não é fácil, não. Sada Ivani Santos. Essa rosa está ficando com uma cor lindíssima. Pois é, ela vai ficar uma cor clara, mas muito bonita, muito suave. Assim, bem... Bem graciosa. Ó, aqui por baixo tem uma parte aqui, ó. Que vai entrar rosa chá. Nessa parte aqui, ó. Rosa chá. Também. Aí vai entrar um pouquinho do capucinho bem baixo ali da outra pétala. Ó. Um pouquinho, tá? Aí... A Betânia... Ai, Betânia. Por que que você não se manifesta na live, Betânia? Betânia, gente, é uma seguidora aí que ama passarinho. Ela participa da live, mas ela fica bem quietinha. Vou contar, viu, Betânia? Ela tá na live aí, pessoal. E ela não tá abrindo o bico. Ó, aqui por cima do capucinho eu joguei um pouquinho do púrpura agora, tá? Ó, escurecer mais um pouquinho aqui, ó. Aqui. Em cima das linhas do carbono que eu tô fazendo isso, tá? Ó, pode ver que o meinho lá ficou com mais clarinho de rosa chá. Aí, vou entregar. A Betânia tá na live e não quer se manifestar. Aí, no meio dessa pétala aqui, ó, ó, vou dar uma sujeirinha, ó, uma linha de capucinho, tá? Ó, aí limpo o pincel, volto aqui, ó, e fico mescrando bem devagarinho, deixando uma sujeirinha, ó. Ó, devagarinho. Aqui só passo mesmo com a sujeira. Essa pétala, ela faz um biquinho aqui, ó. Então, eu vou tentar deixar esse biquinho de tinta com um pouquinho no pincel, ó. Ó, vai ficar um pouquinho, um excesso ali fazendo um biquinho, tá? Tô fazendo esse biquinho no pincel. No risco não tem, mas vocês fazem igual eu. Pega um pouquinho de excesso na pontinha do pincel e deixa aqui formando um biquinho. Aqui também, vou consertar aqui, ó. Pronto. Ó, então, a pétala, a gente tem que deixar elas bem arrumadinhas, assim, ó. Aqui também ela faz uma pontinha bem suave. A gente vai deixando bem certinho. E sem cobrir ali onde eu coloquei o capucinho. Aqui, ó, é uma dobra. Ó, ela vira pra cá, pra cá. Aí, a parte de baixo, começo com rosa chá. Ó, vou mescrando. Venho com um pouquinho do rostinho de boneca bem em cima da marca do carbono. Venho mescrando de encontro com rosa chá. Vou pegar um pouquinho do, ó, pouquinho, gente, do pink e vou escurecer um pouquinho mais, assim, ó. Ó, mais rodopiando o pincel pra ficar meio manchadinho, ó. A gente dá uma rodadinha no pincel. Então, aqui, ó, nessa peça, nessa pétala central, ó, vou começar preenchendo as dobrinhas e um pedaço dela com o rostinho de boneca. Ó, lembrando que eu risquei esse tecido aqui, gente, com carbono verde. Então, pense, né, pra assumir que essa marca aqui do carbono vai dar trabalho. Então, tô tentando fazer o máximo pra tentar dar um pré-acabamento nela, né, porque acabamento mesmo vai ser depois de... De bem sequinha. Ó, fiz aqui um pedaço. Aí, aqui... Ai, gente, agora vocês perdoam aí os cachorros, tá? Porque... Acho que chegou gente no quintal e os cachorros ficam... Ficam dando trabalho. Ó, então, aqui tô entrando com rosa chá. Rosa chá, ó. Dividi ela no meio, né, com rosa chá. Aqui eu só vou praticamente com a sujeira, ó. Aqui eu vou descer com um pouquinho mais do rosa, do rosa rostinho de boneca, né? Eu confundo esse rosa. Ó, fiz umas ranhuras ali. Vocês já vão entender, tá? É que misturou tudo ali, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do capucino e vou vir nesse cantinho aqui, ó. Ó, e vou escurecer, ó. Vou escurecer mais esse canto aqui, ó. Escureço. Venho, venho escurecendo, ó. Como se eu estivesse dividindo essa pétala ao meio, ó, com a cor capucino. Ó, vou riscando, mas tem que deixar aparecendo um pouquinho do rostinho de boneca ali, tá? É, peraí, deixa eu ligar meu celular, que eu tô vendo os comentários. Ai, que amor, Anabela. Deus abençoe, viu, pelo super chat. Ai, que legal. Deus abençoe, viu, querida? Olha aí, ó. Fui contemplada hoje, gente, com super chat. Deus abençoe, Anabela. Isso aí ajuda muita gente, viu, gente? Inclusive, quem faz essas contribuições pra gente, ajuda a gente também com material, né? Às vezes tá faltando tinta. Às vezes não, tá faltando tinta. Às vezes tá faltando tecido e esses super chat é pra essas coisas. Ajuda muita gente. Deus abençoe, viu, Anabela? De verdade. Ó, separei ali embaixo das dobrinhas com um pouquinho também do capucinho. E aqui eu mantive, ó, um pouquinho do rostinho de boneca aqui, ó. Ó. Tá? Porque aqui vai ficar um efeito. Depois eu vou vir com o branco, ó. Se eu quiser, eu já posso deixar já marcadinho aqui, ó. Ó, uma pintinha de branco. Aí venho aqui, mescro, ó. Vai ficar um efeitozinho, como se essa pétala central aqui estivesse crescendo ali naquela partecinha, né? Aqui, ó, vou consertar essa dobrinha. Com mais rostinho de boneca. Ó. A parte de cima, ó, vou fazer uma... Gente, aqui do lado também tem um bar que eu vou te falar, viu? Então, dia de sábado, o pessoal pensa que é pra botar pra quebrar. Eu não faço live, né, pessoal? Dia de sábado, então vocês vão vendo aí, viu? Ó, eu já vou lá e manda tudo calar a boca. Ó. Aí aqui, ó, o rostinho... E a Fanny fica ali, ó, ajudando. Aqui eu tô reforçando o rostinho de boneca. Aqui eu vou deixar um pouquinho de branco também já, ó. Pra ir secando e ficando mais clarinho. Pronto. Aqui, ó, como já tá secando, vou dar uma reforçadinha aqui, ó, com o púrpura, ó. Púrpura aqui por baixo. Só nessa parte aqui, tá? Anabela, eu tava sentindo falta de você na live, viu, Anabela? Eu não te vi ontem. Eu não lembro de ter visto você esses dias, não. Olha aqui, ó. Vamos agora. Agora eu vou começar a correr porque na boquinha dela vai bem rápido. Ó, tem mais essa pétala pra trabalhar devagar. Essa daqui também. Acho até, gente, que dá pra pegar o pincel grande. Pera aí. Ali tá fácil agora que elas ali, depois a boca dela, a gente preenche tudo uma vez com o rostinho de boneca e vem escurecendo com rosa chá e pink. Ó, aqui eu posso preencher todas essas pétalas aqui, ó, porque como tá arriscado de verde, né? Então, eu estou enxergando. Ó. Vem preenchendo. É, Jussimara, eu acho que a chuva daí tá vindo pra cá, Jussimara. Já acalmou por aí? Porque aqui tá chegando. Tá escurecendo. Pessoal, vocês acreditam que eu não sei ainda, pessoal? Ó, eu tô pintando aqui pensando no que eu vou fazer pra comer. Tive que ir no centro da cidade agora de manhã e voltei quase em cima da hora aqui da live, daí já não dava tempo, né? Ó, aqui, ó, essa pétala lá vira pra cá. Aqui também. Então, ó, preenche tudo de rostinho de boneca aqui. Bom, sem segredo nenhum. Assada, na berra, assada, dando as paulinhas. Rodrigo Fragoso ainda tá por aí na live, será? Porque o Rodrigo é o verdadeiro Mr. M, né? Ele aparece e desaparece, ele tem o dom. Ah, ele tá ali, porque ele tá falando que tá ficando lindo. Rodrigo, agora a gente descobriu quem é o Mr. M brasileiro. Rodrigo Fragoso. Resíduo no sul. Ó, aqui, ó, nesse pedacinho, rosa chá aqui também. Ó, passo, dou uma pinceladinha, vou mestrando, ó. Olha como que eu mesco, gente. Essas partes, assim, apertadinha, eu não mesco esfregando. Olha, eu fico dando uns toquinhos, assim, ó, só com a ponta da cerda do pincel. Principalmente no Oxford, né, que é um tecido muito liso. Aqui só a sujeira. Aqui já vou vim direto, ó, com o capucilho. Aqui por baixo, ó. Ó, aí a sujeira eu vou ali naquele cantinho, vou mescrando devagarinho, aqui também, também. Aí aqui, ó, vou dar uma pinceladinha de pink nesses dois lugarzinhos, por cima do rosa chá. Ó, aqui eu passo o pincel na borda dessa dobrinha. Aqui também, ó, vou manchando essas dobrinhas. Com a tinta daqui, ó, eu pego e dou uma manchadinha nessas dobrinhas, tá? Ó, deixo manchadinha, porque depois o branco é que vai corrigir e deixá-las mais em evidência. Esses cortezinhos aqui, ó. Aí aqui, ó, é uma dobrinha também, que tem uma manchinha de capucino. Assim, ó. É umas manchinhas. Você faz um traçadinho e volta, ó, dando um estoquinho pra mesclar. Tá bom? Pronto. Aqui, ó, tá aparecendo a marca do carbono. Pra disfarçar, vou entrar com um pouquinho do capucino, bem rente a linha do carbono. Volto, mescro, vou jogar um pouquinho do rosa chá perto, junto. Volto, dou mais uma mescradinha, só pra disfarçar ali a linha do carbono. Aqui eu vou passar só o pincel sujo, ó, na dobrinha. Pronto. Aí agora, é o que eu falei pra vocês, esse resto da boca da rosa, nós vamos preencher todinho de rostinho de boneca. Até um pedaço, tá, ó. Vou preenchendo, vocês fiquem de olho aí. Ó, preencher essa pétala aqui também, que ela é clarinha. Ó, venho preenchendo. Tô, estou com o pincel número 12. Ó, aqui. Só pra ir rápido mesmo, tá, pra gente conseguir, né, porque é a hora. Pessoal, como fazer live e, ó, quer ver o tempo correr, voar, pegar asa? É fazer live. Faz live, pessoal, pra vocês verem. Se vocês estiverem entediados e quiserem que o dia acabe ligeiro, façam live. Você senta pra fazer a live e quando você pisca o olho, já foi. Acabou o dia e você não acabou o tema que você pegou pra fazer. E os dias estão assim, né? Bem acelerado. Eu me lembro que há dois anos atrás aí eu pintava quatro, cinco panos. Não sei como também, mas eu pintava. Agora, pra pintar dois é uma luta. Ó, até aqui, ó. Ficou um pedaço aqui. Aí eu vou vir, ó, nesse pedaço aqui pra baixo com rosa chá. Ó. Tá aparecendo lá as marquinhas dos cortezinhos. Então, não tem perigo de se perder. Pelo menos aqui no Oxford não tem perigo. Ó, vem descendo. Mescla bem. Aqui eu tô colocando um pouquinho de força, tá? Porque eu quero que esse rosa chá ele vá suavizando, misturando no rostinho de boneco. A fã é insportável, pessoal. Ela não pode escutar os outros conversar. Ela não pode ver gente chegar no quintal. Ela tá uma velha daquele jeito. Ó. Aqui vou dar uma sujeirinha nessas duas pétalas aqui também com um pouquinho do rosa. Rosa chá aqui. Daí, ó. Observem que aqui ficou um pedacinho, né? Nesse último pedacinho eu vou entrar direto com o pink, ó. Aqui, bem encostadinho nessas dobrinhas. Vai mescrando. Colocando um pouquinho de força pra intercalar com o rosa chá, tá bom? Então, aqui, ó. Seria, seria não. É a profundidade da boca da rosa, tá bom? Ó. Aí, pra escurecer um pouquinho mais, eu vou entrar aqui e aqui com um pouquinho do púrpura, ó. Agora, de batidinha de pincel. Vou colocando ali, ó. Porque eu tenho que preservar também as dobrinhas, os cortesinhos que tá ali. Ó. Agora eu vou lavar o pincel. Volto aqui com o pincel limpo, ó. E fico dando umas batidinhas assim. Jusimara, já passou a chuva aí? Bibica Arte, muito lindo. Parabéns. Obrigada, Bibica. Jusimara. Está na hora de você tomar café da tarde. É, no meu caso, Jusimara. Só que não, né? Eu vou é jantar mesmo. Almoço meu, dia de sábado, é janta. Ai, nem me fale café. Pessoal, eu nunca fumei na vida, mas pensa na pessoa que toma café. Ó, o organismo vai dando assim, três horas, quatro horas, já começa. Quero café. Quero café. Ó, vou misturar agora, pessoal. Aqui no pratinho. Meu pratinho já tá tão sujo. Eu vou tentar. Um pouquinho, ó. De rosa chá com o capucinho. Ó. Misturei. Fiz uma misturinha ali, um pouquinho mais escuro que o rosa chá. Vou vir aqui, vou dar algumas pinceladas por trás das dobrinhas. Ó. Eu tô só pincelando e já volto ali, ó, mescrando. Tô dando umas marcadinhas. É tão pequenininho que dá pra fazer isso aqui, não tem... Não vai atrapalhar em nada. Ó, agora vou lavar o meu pincel. Aqui tá marcando que vai chover todo dia na previsão. Meu Deus, Jusimara. Ai, eu acho que aqui também, hein? Não sei não, viu? Tá muito estranho o tempo. Ó, agora volto aqui, ó. E dou uma espalhadinha naquela cor de rosa chá com o capucinho. Vou pegar mais um pouquinho. Vou dar uma sujeira ali. Aqui, aqui, aqui. Eu estou sujando por cima dos cortes. É que agora eu vou vir desenhando os cortezinhos com a tinta branca. Tá? Eu já vou agora começar a dar uma espécie de acabamento aqui nessa bosta. É... Tem duas pétalas aqui que eu esqueci de pôr um pouquinho do pincel. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou ver aqui. Deixa eu ver que eu tava olhando ela agora. É tanto corte. Aqui, ó. Aqui tem um pouquinho... Um pouquinho do pink. Gente, é tão pouco. A pétala é tão pequena que dá até trabalho pra pôr. E aqui por baixo também. Lava o pincel ou limpa. Vou pegar mais um pouquinho agora do rostinho de boneca. Vem mistrando. Pronto. Eu tenho que deixar esse pink ali em evidência. Agora, sim. Agora eu vou começar a dar uns cortezinhos nela, tá? Ó, vou pôr mais um pouquinho do pôr por aqui, ó. Você tá vendo como que é o oxford? Você coloca... Você... Acaba de mesclar um lugar. Quando você olha lá onde você tinha colocado, já secou. Ele passa pro outro lado da tábua, hein? É inacreditável, mas... Acreditem. Aqui também vou dar mais uma pincelada de... De pink. Dá uma mescrada assim, ó. Que já vai sugar mesmo, já vai desaparecer. Pronto. Agora vamos trabalhar com o branco, tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Tirar a tinta porque já secou. E vani que cor pinta uma rosa vermelha. Olha, depende, né? Tem tantas cores de rosa vermelha. Uma rosa vermelha bem viva. Você pode pintar na área mais... Na área com mais sombra, você aplica o vermelho tomate ou o escarlate. Nas pontas, você pode trabalhar com vermelho vivo. Aí, aonde você trabalhou com vermelho mais escuro, você pode escurecer um pouco mais ainda com púrpura. E depois que ela seca, que ela depois dela seca, você volta escurecendo um pouco mais com a mistura de vinho com púrpura. Os dois misturados junto no prato. Você mistura, pode escurecer daí por cima da onde você já tinha colocado púrpura, púrpura e vinho. E na área clara, em cima do vermelho vivo, você pode trabalhar com vermelho fluorescente. Você pode trabalhar com cenoura, né? Tem muitos estilos de rosa vermelha, né? Depende do tom que você quer atingir. E eu gosto desse tom aí, que eu citei as cores. Entendeu? E pra dar mais profundidade nos miolos, pode entrar com jacarandá, com berinjela. Tem gente que arrisca no preto, né? Mas o preto é pra quem tem um bom domínio na mão, né? Porque se errar na dosagem, aí fica feia, coitadinha. Ó, vamos começar agora com o branco, né? Eu tava refocando aqui a cor de rostinho de boneca, né? Deixa eu pegar o pincel grande. Correi aqui, gente, que a hora já era. Ó, então aqui, ó, vou trabalhar com o branco, ó. Eu coloco, pego o branco do lado de cima do pincel, coloco. E, ó, fico mescrando em movimento circular. Eu não vou mesclar até na ponta. Notem. Minha, nossa, as crianças estão quebrando os portões lá fora. Ó, vai mescrando. Aí, aqui, ó, também. Eu vou virar o branco aqui, ó, porque eu quero crescer essa parte aqui com o branco. Então, vai mescrando, mescrando. Ó, aí passa pra cá, ó. Branco do lado de cima do pincel. Coloca bem em cima da marca do carbono. E vem, ó, em movimento circular. Mescrando. Isso aqui vai crescendo, né? Aquela parte ali. Ó. Movimento circular. Aqui também. Aqui, ó, na pontinha dela, né? O branco. Ó. Aqui eu vou virar, né? Pra mim não colocar o branco em cima da... Da onde eu coloquei capucino. Ó. Aí eu vou iluminando só a ponta dessa pétala. Aqui, ó, na pontinha dela. Um pouquinho de branco. Aqui também na pontinha. Volto, ó. Dou uma mescrada, gente. Só de toquinho. Porque se eu... Se eu esfregar muito o pincel, eu vou tirar o biquinho ali que eu fiz. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, né? Porque se não... Vocês não tão vendo o lufo aí. Eu tô largando o pau aqui. Ó. Branco. Porque eu sou dessas, né? Eu me empolgo e... Eu penso que eu tô só falar... Correr, né? Ó. Aqui, ó. Quando eu chego nessa parte aqui, ó. Eu coloquei ali uma linha de capucino, né? Então, eu pego o branco do lado de cima, ó. Faço um traçado ali, ó. E daí, ó. Dei uma limpada no pincel, no pano. Volto, ó. Só dando uns toquinhos pra... Pra mesclar. De leve. Pra não cobrir aquela marca ali de capucino. Aqui, ó. Vou jogando branco. Venho, ó. Mescrando. Aqui também, ó. Ela faz uma voltinha aqui, ó. Eu coloco o branco pra baixo. Daí, ó. Vou mescrando. Ó. Vou entrando com esse branco. Ó. Aqui também, ó. Só com a sujeira. Vou mescrando em cima do rostinho de boneca. Puxando pra dentro. Ó. Mais um pouquinho do branco aqui, bem na ponta. Ó. Tá vendo aí? Eu tenho que colocar o branco, mas eu tenho que manter também aparecendo a tinta rostinho de boneca, tá bom? Aqui, ó. Tem que ficar mais presente o branco. Só que a gente vai colocando, né? O branquinho vai sumindo. Aqui, ó. Nessa rosa aqui, ó. Um pouquinho do branco aqui. Aqui, aqui, aqui dentro. Aí, ó. Aqui só dá uma mexidinha no pincel, pra se esfregar muito. Acaba cobrindo as cores que trabalhou ali. Aqui, ó. Ó. Começar do bico aqui, ó. E venho mescrando pra cá. Ó. Vou fazer... Ó. Tipo como se eu fosse entrando pra dentro. Mas eu venho, ó. Rodando o pincel para a ponta. Aqui, ó. Vou dar uma mesclada pra dentro. Ó. Só em cima da onde tem rostinho de boneca, tá bom? Gente, a Betânia está lá no meu WhatsApp falando que a Rosa tá linda. E ela tá aí na live. Chamei a Betânia pra uma conversa. Vou entregar. Maria, apareci. Maria, onde você tava, Maria, hein? Que você... Como que você faz uma dessas? Você manda... Você manda, né, Maria? Eu pintar um... Um Oxford e aparece agora? A última vez, viu, Maria? Que eu vou atender seu pedido. Não quero nem saber. É a última vez, tá? Ó, tô sem almoço. Pra atender o seu pedido. E você aparece na live agora. Não, não. Essa eu não vou perdoar, não. Não dá, não dá. Muito desaforo. Ó, aqui mais um pouco de branco. Vou lavar o meu pincel. Pra ficar uma rosinha bem bonitinha. Uma gracinha. Ó, aqui, ó. Também na dobrinha. Fazer ali, ó. Aqui um pouquinho do branco. Bem na marca do carbono. Limpa o pincel. Vem aqui, ó. E dá uma mescradinha. Gente do céu. Pessoal, pensa numa pessoa que complicou o nervo ciático esse... Ai, esse mês. Gente, acho que eu exagerei nas pinturas. Daí eu tô pagando o preço, viu? Dervo ciático. Depois que ele inflama, só Jesus na causa. Já tomei injeção. Não quero nem aparecer mais nenhum. Porque se não, vou acabar com o estoque de injeção que tem lá. Ó, aqui. Deus me livre. Pessoal, vocês que trabalham muito sentadas. Primeiro, né? De tudo. Providencie uma cadeira ergonômica pra trabalhar, viu? Não façam igual eu que trabalho numa cadeira aqui, ó. Só pela misericórdia. Agora que eu tô querendo correr atrás do prejuízo e comprar uma cadeira decente. Mas a minha cadeira não é favorável pra tá trabalhando com pintura. E eu estou com o nervo ciático comprometido. Enframou, mas enframou bonito. Aí, pensa na dor. A dor é coisinha boba. Dói de dia, de madrugada, de noite, de manhã, tarde. Pra ficar sentada dez minutos. Você já vê estrelinha. Imagina eu agora aqui na live, como que eu tô. Eu tô pintando com uma mão aqui no pano e a outra segurando nas costas. Porque dói, pessoal. Dói, o negócio dói. Tá de nervo ciático quando ataca. É fogo. Boa tarde, Vani. Por trás dessa linda pintura. Tem muito trabalho e dedicação. É verdade, Maria Silva. Sueli Rachê. Boa tarde. Boa tarde, Sueli. Ai, a Jocimara. Eu sinto dor de costas também. Pois é. Então, te cuida, menina. Procure uns exercícios aí no YouTube pra você fazer. Pra alongar a coluna, pra alongar o ciático. Porque, olha. Não deixa tacar igual eu deixei não, viu. Porque, olha, eu tô pagando preço e não sara rápido. Passei com a doutora aqui. Ela falou pra mim assim, olha, agora tá bem comprometido. Você tem que ficar sem pintar pra melhorar um mês. E como que eu vou ficar sem pintar um mês, pessoal? Como? Olhei pra ela, falei, aham, tá bom. Já vou já pra casa pra mim deitar. Só que não, né? Deita, deita e fica olhando as contas chegar. E avisa que vai pagar o mês que vem. Né? Só se for. Ó, aqui, ó. Vou jogar um pouquinho de branco ali na ponta. Volto, dou uma mescradinha. Aqui, ó. Pego a tinta, ó. Vem, ó. É como se fizesse um corte. Só que uns cortes mais tremidinhos, sabe? Aqui, ó. Aqui pra cima, nessas áreas escuras. Eu vou cortar com um pouquinho do rosa rostinho de boneca. Branco com rostinho de boneca. Deixa eu pegar mais aqui. Estamos quase acabando. Vou tentar correr mais aqui. Mas é que tô com muita dor de costas, pessoal. Tô lenta. Pra gente trabalhar sem dor, ainda vai. Mas com dor, você fica mais lenta, né? Você vai acabando a agilidade e vai ficando lá embaixo. Ó, aqui, ó. Tem um corte aqui e aqui. Aqui tem uns cortes que é meio bagunçadinho, sabe? Ó, tem esse que vira pra dentro. Aqui também, ó. Já vira pra cá. Aqui, ó. Outro pra cá. Aqui, aqui. Aqui, ó. A gente vai iluminando com rosa rostinho de boneca. E branco, ó. Onde que tá o rostinho de boneca lá em cima, vocês podem ir com mais branco do que rostinho de boneca. Quando desce aqui pra dentro, já vem mais com rostinho de boneca, ó. É uns cortezinhos meio bagunçados um por cima do outro. Tá? Aqui, ó. Em cima, que é uma área mais de luz, pode entrar com mais branco, ó. Coloca, volta, dá uma mescradinha. É uns cortezinhos tudo bagunçado. Tem gente que gosta de fazer esses cortezinhos naquele pincel de cabinho vermelho, né? Que ele puxa mais fininho. Quer ver? Ele puxa mais com mais delicadeza. Ó. Entendeu? Mas eu, quando eu tô com pressa, eu vou com o de cabo amarelo mesmo. É que, é o que eu falei pra vocês, né? Eu não tenho muito medo de fazer. Se não ficar bem perfeitinho, não tem problema. Vai aparecer a rosa do mesmo jeito. Não vai ficar sem aparecer a rosa, né? Ó. O bom desse pincel é que ele deixa mais detalhado, né? Ali, aqui, ó. Então, meu branco, como tá calor hoje, tá muito grosso. Ó, aqui. Deixar mais certinho aqui essa... Que encosta ali. Aqui também. Aqui também. Aí, a gente vai fazendo essas coisinhas, assim, ó. Pra deixar mais detalhado, né? Aqui, essas pontinhas. Esse pincel de cabinho vermelho, ele é bom porque ele puxa mais fininho os cortezinhos, ó. Você consegue deixar mais, bem mais fininho, entendeu? Aqui dentro, ó. Tá vendo? Aqui era pra ficar bem mais escuro. Mas como tá... Tá... Eu só tô dando um pré-acabamento, né? Depois eu tenho que retocar e retocar bem. Porque ele vai secando, ele vai sumindo. Igual aqui, ó. Ainda vai um pouquinho do vinho. Uns batidinhos de vinho. Por entre as... Os cortezinhos que estão ali. Ó, faz uns batidinhos. Batidinho mesmo, tá? Uns batidinhos assim. Aí vem com... Também aqui, eu acho. Meu Deus, como escureceu, pessoal. Acho que vem água também, Sueli. Sueli, de Simara. Vem vindo água, pessoal. Vai chover. Ó, pegar um pouquinho do amarelo, limão com branco. E vou tentar fazer uns batidinhos aqui, né? Vou com esse pincel mesmo. Tá bem aqui. Se fossem as... E agora, uns batidinhos de vinho. Só pra simular ali, que tem uma sementinha bem discreta, tá? Aqui, ó. Tá vendo? A gente coloca, coloca, coloca a tinta. Ela vai sumindo. Porque tá secando, né? O tecido tá em fase de secagem. Então, vai secando e vai sumindo o pulpo. Ele não fica ali nem que a vaca tufa. Aqui, ó. Daí, o que que eu tenho que vir fazendo depois? Eu venho retocando as áreas de... De capucino. Venho retocando por baixo. Venho retocando. Venho retocando. Entendeu? Isso aqui, vou ter que fazer mesmo nela, depois que ela estiver bem sequinha. Assada, assada, gosta. Oi, meninas. Não esquece de deixar o joinha. Olha, a Ângela Regina cobrando os likes. Sumemos, Ângela. Eu mereço. Porque, olha... Outra não viria aqui no sabadão fazer live com dor de costa. Que não é gostoso, não. Não é bom o negócio de jeito nenhum. Horrível. Eu tô fazendo uns exercícios aí, sabe? De alongamento. É o que ainda tá ajudando, sabe? Eu conseguia pintar, porque senão eu ia pintar com a coluna travada. Aí tem que fazer os exercícios a cada duas horas, três horas. Mas nem sempre a gente consegue também, né? Então, gente, o pobre... Tem um menino fazendo live lá no Facebook. Ele tem uns videozinhos lá. Esqueci o nome dele. Que ele fala... Vem ser pobre e você também. Vem. E é verdade, né? Ai, meu Deus. O pobre tem que levar a vida sorrindo, gente. Se for chorar... Nem adianta insistir em viver, né? Porque se for pra ficar chorando, vai chorar toda hora. O pobre não basta ser pobre. Ele tem dor, ele tem conta pra pagar. Não pode se dar o luxo de ficar deitada. Ai, ai. Você tem que levar a vida no bom humor, né? Sada. Verdade, Angela. Deixo logo no início. Isso aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tem que deixar o joinha mesmo, gente. Quando eu termino o vídeo que eu vou lá olhar... Falta 50% de like. Do pessoal que tava lá assistindo. Deixa o like, pessoal. Sai aí um pouquinho dos comentários. Corre lá, aperta lá o joinha e volta. Pronto. Agora, vamos dar um... Vamos dar umas pinceladas agora de luz nessas folhas. Depois eu vejo se eu consigo voltar ali na rosa de novo. Porque aqui, ó. Por exemplo. Aqui nessa parte aqui da rosa. Ainda tem que mexer, ó. Nessa parte aqui, ó. Tem que jogar essa abinha aqui da pétala bem mais pra cá. Em cima do capucino. Aqui também. Tem que desenhar mais aqui essa voltinha aqui da pétala. Aí entra pra cá. É umas coisinhas... O oxford é esse o segredo, pessoal. Na verdade, o oxford ele pinta... É a mesma coisa que você fazer no pano branco normal. Mas o problema do oxford, se você quer deixar uma pintura bem destacada, você tem que ter paciência de trabalhar nesse belezinha aqui, porque ele dá trabalho. Ele dá trabalho, você mescla. Quando você olha, já secou. Você tem que voltar lá. Sabe? Tem que tá mexendo o tempo todo nele. Por isso que a melhor coisa no oxford é trabalhar nele quando ele tá bem sequinho. Aí você volta, dando as luzes, as sombras, né? Volta com sombra. E quando você mexe na luz, você já, automaticamente, você já percebe que você precisa mexer na sombra. E se não, se você mexe na luz, ele fica muito esbranquiçado. Então, é normal, tá? Tem que tá mexendo toda hora. Agora, eu vou dar uma luz aí nas folhas. Nos botões. Vamos ver aqui se a gente consegue. Deixa eu ver se tá dando pra ver os botões. Aqui, ó. Por exemplo, o botão secou, ó. Tem que vir com um pouquinho mais do vinho. Passo, mescro. Mescro mais um pouquinho. Aí, ó, secou também aonde eu coloquei o pink. Vem ali, coloca de novo. Essa. Deixa eu pegar agora o branco. Agora, ó, o botão secou, né? Então, vem aqui, ó. Dá uma luzinha com o branco. Ó. Ó. Aí. Vem dando uma luzinha. Deixa um pontinho de luz marcando bem. Aqui também. Porque ele seca, ele some tudo. O que tá ali vai sumindo. Aí. Aqui também. Pontinho de luz. Dá uma espalhadinha. Aqui também. Aqui também. Aí, aqui é onde a gente trabalhou o rostinho de boneca. Ó. Um pouquinho mais de rostinho de boneca. Pincel. Aqui, ó. Vou escurecer de novo com um pouquinho do vinho. Deixa eu ver se tá dando pra ver, né? Que a câmera aqui tá num lugar ruim pra mim olhar. Dá também uma pinceladinha de... De pink. Pronto. Já dá uma renascida. A folha. A gente mistura um pouquinho do pistache com o branco. Vem aqui, ó. Dá uma luzinha. Aqui nessa folha. Aqui na dobra. Já passa pra cá também, ó. Deixa uma luz aqui. Aqui. Mais um pouquinho. Branco. Coloca um pouco branco, né? Porque... Ela tá seca, mas ainda não tá totalmente seca, né? Então, se colocar muito branco também, vai ficar uma coisa muito pesada. Aí, vamos pra lá, né? Temos o outro aqui também. Ó. Um pouquinho do branco ali. Um pouquinho aqui. Vou dando umas pinceladinhas. Aí, limpo o meu pincel. Volto, espalho. Aqui. 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 Aí, o botão secou também. Vem aqui, ó. Dá mais uma pinceladinha de pink. Outra pinceladinha de porco aqui por trás. Aqui. É, tá trovejando, pessoal. Acho que vai chover mesmo, tá? Tô brincando. Não tá levando muito a sério, mas vai chover de verdade. Pronto. Limpi o pincel. Vem aqui, ó. Deixa uma pontinha de luz aqui de... Oxtinho de boneca. Aonde é... Eu trabalhei o... Não é? Cadê o meu sépia? Ah, tá aqui. Estamos quase acabando, tá, pessoal? Já vou parar. Daí eu dou uma olhadinha aí nos comentários. Ó, aqui, ó. Vou dar mais uma escurecidinha com sépia nessa folha. Aqui também. Nem lá veio o pincel que tava de púrpura, ó. Então, ó, a gente vai... À medida que você vai escurecendo aonde você trabalhou, aonde você vai... Onde você ilumina, automaticamente você tem que voltar também e dar uma pinceladinha, né? Que for discreta com a sombra também. Que é pra sobressair um pouquinho mais. Ó. Aqui, aqui, aqui. Só a Maria, né? Pra fazer. Eu vim aqui e fazer live de Oxford. Só a Maria. E ainda chega atrasada. E ainda chega atrasada na live. Vou perdoar isso não, viu, Maria? Né, Rose? Olha a Rose aí. Rose Carrilho. Passada. Tudo bem com você? Que bom, né, meninas? Que vocês estão sempre com a gente. Ó, vou pegar um pouquinho de branco. E o verde musgo claro. Eu vou dar um retoque na folha mais clara aqui, ó. Pega uma pincelada de um, de outro. Mistura no pratinho. Tira o excesso. Venho aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, vou dar uma luz aqui agora nessa folha. Com o branco misturado com o verde musgo claro. Tá bom? Pegar mais lá. Deixa eu por aqui. Aqui. Vou limpar o pincel. Pra não ir mescrando e pesando muito. Ó, aqui. Aí, ó. Também vou dar uma pinceladinha de... Um pouquinho mais do verde. Verde grama, tá? E é isso que a gente faz no Oxford pra dar os acabamentos final. Aí, quantas vezes? Quantas vezes precisar. Bom, eu como eu dou quando ele tá bem seco, então eu não... Não precisa ficar retocando muito, entendeu? É, um ou dois retoques, pronto. Já fica perfeito. Ó, ali. Agora, vou dar uma luz aqui também. Aqui, 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 aqui. Aqui tem uma dobra. Deixa eu limpar o pincel, volto aqui. Espalho, espalho, espalho. Aqui também, aqui também. Ó, é uma coisinha de nada, mas vai dando toda a diferença. Né? Oscar, obrigado, Rose. E a Rose aí com os incentivos delas, carinha. Obrigada, Rose. Pessoal, vocês estão cansados já, né? Mas... Aguenta aí que tá terminando, tá? Ó, aqui, aqui. E eu sou a mais interessada em acabar, porque eu tô morrendo de fome. Aqui nessa aqui, ó, eu vou misturar um pouquinho do verde pistache com verde musgo claro. Vou vir aqui, vou... Ó, vou deixar as pinceladas, ó. Vou deixando. Limpo o meu pincel e volto, ó. E mescro, ó. Entrando entre as nervuras, ó. Tá vendo? Já dá uma diferença. Aí, pra dar mais diferença, eu limpei o pincel, venho aqui. Vou reforçar essa sombra. Né? Aqui também, ó. Essa, como ela tá numa área de muita sombra, não dá pra mexer muito, não. Ó, pouquinho mais de sépia, ó. Aí, ó, o cabinho também, ó, ele seca, né? Vai sumindo a luz. Passa um pouquinho mais de verde musgo claro, limpa o pincel e venho, ó. Ó, agora a luz já tá ficando mais paradinha, né? Porque já tá, já deu uma boa secadinha no cabo. Ó. Esse cabinho é o que tá mais em evidência, porque ele tá passando por cima dos outros, ó. Os outros, na verdade, estão na área de sombra. Então, retoco mais o sépia. Também, ó. Vou retocar aqui. Aqui, essa dobrinha também. Aqui, ó. Vou misturar um pouquinho do verde musgo claro com verde grama e vou dar uma luz aqui nessa folha, ó. Misturei verde musgo claro com verde grama. Aqui, ó. Vou deixar essa dobrinha mais em evidência, com um pouquinho mais de branco. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas dobrinhas, com um pouquinho mais de verde musgo claro. E aqui, ó. Aqui dentro também, uma pinceladinha pra uma luz bem mais discreta. Verde musgo, é. Verde musgo claro com verde grama, tá? Nessa luz. Aqui também. Aqui eu vou puxar uma nervurinha com verde pistache. Bom, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, branco cor. Com verde musgo. Deixa eu tirar um pouco do excesso, que esse pincel de cabo amarelo, ele pega muita tinta. Pronto. Ó, quando pega muito cor clara, vai com um pouquinho mais da escura, que a gente consegue disfarçar. Certo? Então, são coisas que não parece fazer muito, assim, né? A diferença. Ó, a rosa, ela vai secando, vai sumindo tudo. Dá até uma tristeza de olhar. Mas aí, o que que eu vou fazer? Espera secar, né? Volta aqui, ó. Vem com o branco de novo. Vem com o branco de novo, retocar. Retoca. E ela vai secando, daí ela vai pegando. Ó, a gente retoca ela molhada. Quando você vai num lado que você volta ali, já sumiu tudo. Porque tá molhada ainda. Então, daí quando tá molhada, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Vou fazer uma gotinha. E vou mostrar pra vocês. Porque não tem como eu ficar mexendo muito aqui. Tá muito úmida ainda. Ela não tá... Ela pega, mas o pano puxa e sumiu tudo de novo. Ó, vou fazer uma gota e vou mostrar pra vocês, tá? Sei que vocês estão cansadas, né? Ninguém tá afim de ver mais nada. Já tá cansada. Sabadão, pessoal, quer ir pra ficar no shopping. Aí, assada, coitada, né? Almoçou, não mesmo. Ai, meu Deus. Mas eu vou almoçar. Terminando aqui, eu já vou fazer meu papazinho ali, bem rapidinho. Ó, aqui, ó. Ó, amadinha essa rosinha. Ó, nessa rosa, tem uma gota aqui que eu vou fazer com o capsino, ó. Vou fazer aqui, ó. Crescer essa parte aqui. Estou com o pincel da série 311, ó. É um filete, mas com a pontinha mais gordinha. Esse pincel aqui é muito bom pra fazer com o outro aqui, ali, ó. Dá pra você mesclar bem legalzinho. Ó, fiz ali, né, uma bolinha ali sem fechar ela. Cresci a parte aqui de fora pra baixo e aqui, ó, pra dentro. Agora eu limpo o pincel, venho com um pouquinho do branco. Nossa, meu branco tá tão grosso. Que tá até medo. Ó, vou fazer... Uma marquinha de branco ali, ó. Tá tão grosso que tá difícil de deixar uma linha ali de branco, ó. Deixa uma linha de branco. Aí vem aqui, ó. Faz uma... Faz uma pintinha de branco. Vocês sabem que a gotinha, ela leva uma pintinha de branco, né? Na folha, a gente pode fazer com o sep. Tá? Usa uma cor que... Que escureceu na folha pra fazer a gota, ó. Ó, aqui eu cresço pra dentro, aqui eu cresci pra fora e aqui pra dentro. Limpo o pincel, venho com um pouquinho de branco. Esse branco aqui tá parecendo um pudim já de grosso. Ó, deixa uma linha mais marcadinha de branco. Volta, dá uma mestradinha bem discreta e deixa um pinguinho ali de branco, certo? Aí é isso, pessoal. Pra assinar meus planos, eu assino com o meu zerinho. Vê se eu não passar vergonha aqui na frente de vocês, né? Vou tentar assinar. Ó, eu assino com o meu zerinho. Só que o meu zerinho tá péssimo. Ó, vou fazer aqui o Ivani. Ó. A tinta também não tá ajudando. A tinta já tá grossa. O S é o pior, né? Pra fazer. Aqui. Passar vergonha. Eu gosto de passar vergonha. Né? E eu sempre tenho a mania de dar essa pincelada ali. É isso, meu povo! Agora deixa eu misturar um pouquinho aqui de sépia aí. E verde musgo claro. Aí depois a gente vem, né? Fazendo as sombras assim desses cabinhos. Ó, com a cor verde musgo claro e sépia. Vem fazendo. Faz aí umas marcações assim, ó. Por baixo. É isso, meu povo! Sei que parece uma coisa... Ah, rosa, gente! Vou ter que retocar e retocar e retocar. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Deixa aí eu mostrar pra vocês. Espero que tenha ficado bom, né? Pelo menos pra se ver de longe. Ó, pessoal. Até que ela não ficou tão ruim assim, né? Pera aí, gente. Deixa eu pegar meu chinelo. Porque pisar no chão com o pé quente não dá, né? Tá vendo, meninas? Eu acho que não ficou tão feio. Então, ó. O Oxford precisa pegar umas três etapas pra conseguir dar aquele visual deslumbrante aí pra vocês. Mas eu acho que também não fomos tão mal assim, né? Deve ter ficado muito legal, né? Então, é... Tá aqui, gente. Eu espero, assim, que... Sei lá, que agrade vocês, né? E... Agora, eu queria fazer uma surpresa, gente. Eu gostaria de sortear pra alguém aí, mas pra mim. Simplesmente, sortear, né? Sem ser justa, vai dar briga, né? Então, eu vou lá de novo num negocinho lá de sorteio e vou sortear pra ver pra quem vai sair, tá bom? E daí, depois, a gente combina aí como faz pra mandar pra vocês pelo frete, tá bom? Agora, vocês torçam aí pra ver pra quem vai sair, né? Vamos ver, tá bom? É... Deixa eu pôr aqui, então, de novo. Ó. Deixa eu erguer aqui. Peraí, deixa eu pegar uma tabinha que eu vou entrar no aplicativo. Vamos sortear pra ver pra... Ah, e só vocês, né? Pra fazer o trabalho no sabadão. Ó, é uma peça no Oxford. Tá do tamanho de um guardanapo. Sei lá, dá pra fazer aí uma peça bem bonita, né? Com centro de mesa, pronto. Né? Olha que bonita que ela ficou, né? Pra quem ainda nem concluiu, tem que retocar todo o branco nela. Retocar as partes de... De capucino. Mas eu acho que ela ficou bem bacana. Né? E o efeitozinho que dá ali, gente? Esse efeito é tão fácil fazer, né? E às vezes a gente, sem a gente ver... A gente fica sem saber o que que... O que que é feito ali que fica daquele jeito. Pessoal, eu vou lá no... No aplicativo lá que tem o sorteio, tá? Vamos ver pra quem vai sair. Peraí que eu vou entrar lá. Só um minuto. Só aí um pouquinho, porque eu vou entrar... Vou ver primeiro no grupo quantas pessoas tem pra me pôr no sorteio aqui certinho. Peraí. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. Ó, dentro desse grupo temos... Cento e trinta e quatro participantes. Então, agora vou lá no aplicativo que faz o sorteio. Bem rápido, que eu tô morrendo de fome. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, que da última vez ficou... Ficou o último sorteio que a gente teve. Vamos ver pra quem vai sair. Sorteia número... Ó... Ficou do um ao cento e onze. Tinha cento e onze e entrou bastante gente de novo. Pronto, eu vou pôr então do um ao cento e trinta e quatro. Do um ao cento e trinta e quatro. Sortear. Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Vamos ver... Gente... Peraí. Eu não acredito, não acredito, não acredito. Peraí, deixa eu só conferir, mostrar pra vocês. Peraí, gente. Ai, gente, vou ter que sortear de novo. O negócio deu pau aqui o... Não sei o que aconteceu, gente. Peraí, gente. Zerou a tela do meu celular? Então, não vale, né? Peraí, deixa eu zerar de novo. Zer... Peraí, gente, que deu pau aqui no meu aplicativo. Que droga. Peraí, voltou. Gente, eu tô com o celular, que só pela misericórdia. Antes de sortear, pessoal, ele fechou a tela, então eu vou pôr agora de novo. Vou pôr certo, ó. Sortear. Ó, agora vai. Ó, vou mostrar pra vocês, tá sorteando, tá? Primeira vez não foi, era pra sortear. Meu Deus, número noventa e quatro, ó, gente. Número noventa e quatro. Deixa eu ver quem é, que agora eu já tenho marcado ali no papel. Deixa eu ir lá no grupo, só conferir quem é noventa e quatro. Uhum. Vocês estão na torcida aí, né? Vamos ver quem vai ser. E aí, cento e trinta e quatro está... Noventa e quatro, noventa e quatro. Noventa e quatro. Meu Deus, vou mostrar quem é o número noventa e quatro. Eu não sei se ela tá aí, parece que eu vi ela aí. Gente, como eu não tenho certeza, eu vou mostrar pra vocês quem é, ó. Essa aqui foi a ganhadora, ó. Não sei se é a Eliette Moraes, Eliane Moraes, eu não sei, não tenho certeza, tá? Mas, ó. Tá vendo aí, pessoal? Essa foi a nossa sorteada de hoje. Eu vou... Espera aí. Ai, pessoal, vou entrar aí, ó. Vocês estão vendo quem foi, né? Se você está na live, a pessoa que foi sorteada, se manifeste aí. Que eu vou lá no chat agora ver se você tá aí, tá bom? E aí? Está aí Eva Maria Ribeira. A Eva tá rindo. Gente, eu não sei se ela tá aí, não sei o nome dela, porque não tá o nome lá, tá bom? Mas eu vou... Se ela não estiver aí, eu vou entrar em contato com ela pelo celular, tá bom? Então, pessoal. Saiu pra uma amiga aí, eu tô com o celular dela aqui. Se ela não se manifestou aí, né? Porque eu mostrei quem é a ganhadora, mas... Ó, mais uma vez, gente. Ó, número... É Joelma, é a Joelma Bessa. Achei aqui o nome dela, é a Joelma. Eu acho que ela não tá na live, porque eu não vi ela. Então, é, depois eu entro em contato com ela, né? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham, né, gostado. Perdoa aí, né? Coloquei a peça pra sorteio agora de última hora. Nós ainda não tivemos o nosso sorteio mensal ainda, tá, gente? Eu tô com esse... Tô bem ruim do meu nervo ciático, então ainda não pude pintar uma peça, mas, ó... Se não for nessa semana, vai ser na outra, tá, ó? Fiquem mais uma vez com essa imagem. Lembrando que a ganhadora dessa peça foi a Joelma Bessa. Eu vou entrar com... Vou entrar em contato com ela depois, né? Que eu acho que ela não tá na live. Mas ela é o número 94, que tá no sorteio, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês gostaram? Só me digam aí se vocês gostaram da Rosinha, tá bom? Valeu a pena, pessoal, vir aqui? A Ângela, parabéns para a ganhadora. Verdade, né? A gente tem que ficar feliz também quando sai pra uma amiga, né? Ó, o Rodrigo. Joelma, mas acho que não é a do Calypso. Não, não é mesmo. Com certeza, não é. Tadinha. Faz tempo que eu não vejo ela na live. Ela, olha, vai ser uma... Vai ser muito bom ela saber que ela foi a ganhadora. Pessoal, não vou aparecer, porque eu estou, assim, de um jeito que vocês vão rir. Então, não vou aparecer, tá bom? Vou ficar por aqui. Fiquem com essa imagem. E a gente volta... Deixa eu ver. Quinta-feira, tá bom? Se eu resolver, eu volto antes. Mas, por enquanto, na quinta, tá bom? A Rose Carrilho, valeu muito. Pessoal, não deu pra me acompanhar os comentários de todo mundo, mas, ó, eu quero agradecer todos que participaram aí, tá? Que tiraram esse tempo pra estar aqui na live, né? Eu sei o quanto que é corrido a nossa vida, principalmente nós mulheres, né? E, então, agradeço todos, todos vocês e todas vocês que estiveram aí, tá bom? Muito obrigada mesmo. E eu vou almoçar, né, gente? Que olha a hora. Duas horas e tanto de live, tá bom? Ó, beijo, meninas. Fiquem com essa imagem aí. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo, Deus abençoe por tudo. Ótimo fim de semana pra todas, tá? Beijo.